Música Muito bom dia, está começando aqui pela TV Câmara Caxias, a transmissão ao vivo da centésima, a 32ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, ou a 3ª Sessão Ordinária de 2018. Hoje não teremos ordem do dia, o que significa que não serão debatidos nem votados projetos de lei. Porém, teremos um grande expediente com cinco vereadores inscritos. São eles, o vereador Alceu Tomé, do PTB, vereadora Paula Iores, do PSDB, vereador Renato Oliveira, do PCdoB, vereador Velocino Ues, do PDT e vereador Paulo Périco, do PMDB. Também teremos o espaço dedicado a uma entidade dentro do Acordo de Lideranças, hoje com a presença de Juliano Luiz Baumgarten, que é presidente do Fórum Estadual de Gestores Municipais de Juventude. E também tem visita especial aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Já estão aqui no plenário as candidatas ao título de Rainha e Princesas da Festa da Uva de 2019. A visita aqui à Câmara de Vereadores faz parte da agenda do pré-concurso, que segue até o dia 19 de maio, quando acontece a escolha do novo trio. Já a Festa da Uva de 2019 acontece de 22 de fevereiro a 10 de março de 2019. Uma excelente sessão a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Podemos sentar. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no Terminal Eletrônico e também no Livro de Presenças. E solicito à primeira secretária que faça a leitura da nominata dos vereadores que compõem a 17ª Legislatura. Pois não, senhor presidente. Os vereadores que compõem a 17ª Legislatura. Vereadora de Lodi Domênico, vereador Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Claíro de Lima Girardi, Denise Pessoa, Ed Carlos Pereira de Souza, Edil Eloy Friço, Edson da Rosa, Felipe Grêmio Maier, Gustavo Toigo, Neri Andrade Pereira Jr., Paula Iores, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Nunes, Rodrigo Beltrão e Velocino Es. Vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Vereadora Paula Iores, Alceu Tomé, Renato Oliveira, Velocino Es e Paulo Périco. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Gladys. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para apresentação de votos de pesar de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Pessa a palavra na sequência. Com a palavra, vereadora Gladys Friço, na sequência, vereadora Diló. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores vereadores e a todos que aqui estão hoje nesta sessão. Eu gostaria de dar as boas-vindas, então, a essas belas jovens, candidatas à rainha da festa da uva, uma festa que nos orgulha e também parabenizar a presidente, a Sandra Randão e desejar a todas vocês um belo evento, que vocês aproveitem, tenham sucesso, não pense só na rainha, na princesa, mas sim em todo o concurso e em levar o nome da nossa querida Caxias do Sul. Então, obrigada pela visita e sucesso a todos. Era isso, senhor presidente. Vereadora Dilóide Domênico, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos, especialmente quem nos acompanha aqui do plenário, a nossa presidente, a Sandra, todas essas jovens corajosas, né, cumprimentar vocês por colocarem o nome à disposição. Duas serão princesas, uma será rainha. Isso é um detalhe. O importante é que todas vocês serão as embaixatrizes da festa da uva e terão essa nobre missão de divulgar o evento maior da nossa cidade. Então, parabéns já de antemão, cumprimentos, boa sorte, sucesso a todos vocês. Senhor presidente, eu pedi a palavra para proferir um voto de pesar aos familiares do senhor José Forlim. Apresento nesta data o voto de pesar pelo falecimento do senhor José Forlim, enviando à família nossas sinceras condolências neste momento de perda. O senhor José era natural de Flores da Cunha, foi agricultor até os 26 anos, quando decidiu mudar-se para Caxias do Sul para abrir um estabelecimento. Inaugurou o Super Forlim em 1966, localizado na rua Mateus Janela, que permanece no mesmo local até a atualidade. José era conhecido pela sua personalidade íntegra, honesta e bastante alegre, sendo um grande apreciador de gaita. Forlim deixa quatro filhos, a esposa e Clair Forlim e netos. Que o exemplo do senhor José seja sempre seguido e lembrado por todos. Desejo que os familiares e amigos sintam-se confortados neste momento. Caxias do Sul, 7 de fevereiro de 2018, 143 anos da colonização, 128 de emancipação política. Assina este vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha do plenário, aqui da TV Câmara. Nós, na condição de comerciante, tivemos a felicidade de conhecer o senhor José Forlim no ano de 71, 72. E, junto com o senhor Orlando André Assia, que ainda, felizmente, está entre nós, são os últimos dois, eram os últimos dois remanescentes do antigo sistema de armazém, o armazém de caderno. Aquele armazém aonde funcionava através da confiança, da caderneta. Não tinha promissória, não tinha nada assinado, era uma relação de confiança. E eu conheci, então, o senhor José Forlim, com o armazém Forlim, na época, uma pessoa sempre alegre, disposta, daquelas pessoas que faziam aquilo que gostavam. E, ao longo de todos esses anos, ele serviu como exemplo, deixou um legado para a sua família, para seus filhos, especialmente o Flávio, sua esposa, que continuam com o mesmo nome, mantendo a tradição da família, da mesma forma que o senhor Orlando Andreassa, que tem a vida longa entre nós, os seus filhos, continuam com a rede supermercado Andreassa. Mas o senhor Forlim, então, foi dessas pessoas que deixou uma marca, deixou um legado, deixou um exemplo para a sua família, e que tinha uma relação de confiança com a vizinhança, com seus clientes, com seus fregueses, porque, na época, muitas vezes, chegava lá a criança avisando o senhor Forlim, ó, o pai mandou dizer que a firma não pagou. E isto não era impedimento para continuar levando para casa os ingredientes para sustento da sua família. Então, isso foi um momento de nostalgia, um momento bonito, um momento diferente, porque a maioria das nossas cidades passaram por isso, e Caxias não foi diferente. Então, o senhor José Forlim, deixou um legado, as saudades, a lembrança de um dos últimos comerciantes desse período bonito de Caxias do Sul, do famoso e tradicional armazém de secos e molhados, onde se vendia um pouco de tudo, aquilo fracionado em pequenas quantidades. E, então, a nossa saudade eterna, nosso reconhecimento, cumprimentos à família por ter tido um pai que lhe deixou um legado acima de tudo de exemplo. Seu a parte, vereador Gustavo Tuíba. Muito obrigado, vereadora Adilá de Domênico. Eu lhe cumprimento neste momento também e gostaria de me juntar nesse voto de pesar aos familiares de José Forlim. Eu que acompanho há bastante tempo a trajetória da família junto ao bairro Santa Catarina, bairro que habito, e ao lado de André Aça, sem sombra de dúvidas, são homens corajosos, empreendedores, de uma longa folha de serviços prestados a toda a comunidade caxiense. Lembro muito bem da sua atuação ali no bairro e sempre muito atento, inclusive, ajudando as pessoas que mais precisavam daquele alimento. Então, são pessoas que contribuíram muito com o Caxias do Sul. Ao lado de Isidoro Moreto, antigo vereador desta casa também, que, à sua época, trabalhava muito nos armazéns populares, mercado público, nós temos, sim, a figura de Forlim, empreendedor corajoso, arrojado, pessoa determinada, que deixa um legado de exemplo para os nossos jovens, hoje, comerciantes, que empreendem na área do comércio alimentício, saber que não devem apenas visar o lucro, mas sim ter a solidariedade, conseguir sempre estender a mão, fazer o bom atendimento, que é o que nós precisamos dentro da cadeia alimentar. Então, com certeza, fica um vácuo em nossa cidade, no mundo empreendedor, porque homens como Forlim, André Aça, Moreto, são pessoas que contribuíram por demais, não somente para a economia, mas para a solidariedade em nosso município. Então, gostaria de me juntar nesse momento de dor dos familiares e prestar as minhas condolências. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Gustavo Toigo. Então, fica o nosso voto de pesar, mas, acima de tudo, reconhecimento pela passagem desse grande cidadão, José Forlim. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra de disposição dos senhores vereadores. Em apreciação, os votos de congratulações e ou de louvor apresentado pelo vereador Ricardo Daniluz. Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Os votos. Vereadores de Carlos, vota favorável. Felipe Grêmio Maier, favorável. Encerrada a votação. voto de congratulações, vereador Renato Daniluz, aprovado por unanimidade com ausência do vereador Velocino, ex. Encerradas as pequenas comunicações. Conforme acordo de lideranças, a sessão ordinária abre espaço de cinco minutos para o presidente do Fórum Estadual de Gestores Municipais da Juventude do Rio Grande do Sul, o senhor Juliano Balgarten. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do acordo entre os líderes. Caxias do Sul, 6 de fevereiro de 2018. A mesa diretora solicita a cedência mediante acordo entre as lideranças das bancadas desta Câmara Municipal, do espaço de cinco minutos durante a sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2018 para a manifestação do senhor Juliano Balgarten, presidente do Fórum Estadual de Gestores Municipais da Juventude do Rio Grande do Sul. E assinam todas as lideranças desta Casa. Obrigado, vereadora Gladys. Solicito aos vereadores Edi Carlos, vereadora Denise Pessoa que acompanhem o Juliano Balgarten até a tribuna para a sua manifestação. da Juventude do Sul, eu e o deixe de falar des Sous-Mques. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de saudar o presidente Menegucci, em seu nome saudar os demais vereadores. Agradecer então a oportunidade de todos por estar usando o espaço da tribuna para falar de um assunto importante, um assunto que tem que crescer e tem que ser debatido cada vez mais, que é as pautas das políticas públicas de juventude que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Cumprimentar também de antemão meu colega do fórum, que é o coordenador de juventude aqui de Caxias, o Lucas Guarneri, cumprimentar as candidatas, a soberana, a rainha, enfim, aqui da Festa da Uva, mantendo a cultura, a tradição viva e, complementando o que foi comentado, vai ser um momento de grande aprendizagem para cada uma delas. Acho que isso é o mais importante, dependendo de quem venha a ser a rainha ou não e também cumprimentar todos os cidadãos aqui presentes. Pessoal, então, uma forma bem sucinta. O ano passado, estabelecemos, enfim, no segundo encontro estadual de gestores de juventude, a criação do fórum. Então, através do meio democrático, elegemos a mesa diretora, então eu acabei sendo eleito presidente, o Lucas é um dos secretários e o restante do grupo, um dos membros pertence à Via Mão, outra, a menina de Charquiades e também uma de Santana de Livramento. Qual que é o objetivo do fórum? O objetivo do fórum é trabalhar, estimular a criação de políticas públicas do fomento nos municípios onde não possuem sequer um departamento ou uma coordenadoria. A juventude, ela não pode ficar sendo lembrada só no momento do pleito eleitoral. A juventude, ela tem que ser trabalhada todos os dias, ela é prioridade. E o fórum tem como esse objetivo. A gente tem algumas das atividades que estamos desenvolvendo, uma delas, elaboramos um documento em conjunto, onde foi apresentado numa audiência regional do Plano Nacional de Juventude em Santa Catarina, onde estive presente, li o documento, fiz parte da mesa diretiva e, enfim, apresentamos sugestões para levar ao Executivo Federal para tratar da juventude. Diversas demandas, como por exemplo, municípios com número X de habitantes que venham ter um centro especializado no tratamento da juventude, seja fomentando as oportunidades dela, desde a educação básica, que muitos não têm, não concluem, não têm acesso, a questão de cultura, saúde, acessibilidade, tudo que for possível para trabalhar com os nossos jovens. Porque não adianta a gente estar com aquele discurso e dizer, ó, os jovens daqui de cinco anos vão substituir o presidente que aqui está na Câmara, daqui de cinco anos vão assumir uma grande empresa, não, o jovem ele é agora, ele não é passageiro, ele vai ficar e ele precisa se preparar e ter o respaldo que a sociedade venha a lhe oferecer. E a gente sabe de todas as carências, de tudo que interfere. Então, nos momentos nós vamos estar visitando alguns municípios, trabalhando então com a questão, buscando o apoio do Parlamento Regional, apresentar um documento para estimular com que os vereadores trabalhem mais projetos voltados à juventude, que busquem, que conversem com as representações jovens, estudantis, ou se aproximem com o Lucas, no caso aqui de Caxias, enfim, a gente precisa trabalhar cada vez mais. Eu venho, eu venho de uma realidade como professor atualmente, sou diretor do Departamento de Juventude do município de Farroupilha e é importante cada vez mais a gente trabalhar, focar isso. Nós temos que investir agora em educação, jovens, não daqui de cinco, dez anos aumentar o número de cadeias. Agora é a hora da gente trabalhar, não podemos deixar o trem passar, porque a hora que ele passar ele pode descarrilar e pode ser um custo a mais para a nossa sociedade. Isso não faz bem. E o nosso jovem, sim, ele precisa ter o amparo, que muitas vezes é deixar de lado. Então eu venho, em nome do Fórum, expor aqui a minha gratidão por estar ocupando esse espaço e também solicitando aos nobres vereadores que ajudem a construir políticas de juventude. É preciso. E a partir daí a gente vai, com certeza, vai ter um futuro melhor, uma juventude saudável, uma juventude que sim, vai ter melhores condições de ocupar diversos cargos e setores da nossa sociedade. Bom dia a todos, muito obrigado. Agradecer Juliano Balgarten, presidente do Fórum Estadual de Gestores Municipais da Juventude do Rio Grande do Sul. Registrar também a presença aqui do Lucas Guarnieri, da Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de Caxias do Sul. Contem com a gente, com essa casa, para a discussão, encaminhamento dos assuntos da juventude. Sessão ordinária abre espaço para receber as candidatas, rainha e representantes da Comissão Social da Festa da Uva 2019, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno. Hoje, 17 das 18 candidatas ao título de Princesa e Rainha da Festa Nacional da Uva 2019 se apresentam aqui no Poder Legislativo. A agenda das candidatas iniciou no dia 13 de dezembro, com a apresentação oficial às lideranças, autoridades, empresários e convidados. E a cidade vai conhecer a próxima rainha e também as princesas no dia 19 de maio. Convido o vereador Chico Guerra, também o vereador Velocino Ex, que acompanhe a presidente da Comissão Comunitária, Sandra Randon, até a tribuna para que faça uso da palavra. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Cumprimentando o senhor presidente Alberto Menegus, cumprimento a todos da Câmara de Vereadores. Para nós, da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2019, é um prazer ocupar essa tribuna e apresentar a vocês, vereadores, as nossas candidatas ao título de Soberanas da Festa da Uva. Sem dúvida nenhuma, a maior festa da nossa cidade. Uma festa que precisa ser realizada a muitas mãos. Estamos aqui abrindo espaço para podermos trabalhar todos juntos na realização, na divulgação e na nossa próxima festa de 2019. Então, como conversamos, senhor presidente, eu vou chamando as candidatas aqui e elas se apresentam. Isso mesmo. Vou começar a chamá-las. Aline da Costa Mesomo. Camille de Oliveira Causa. Caroline Veadrigo Piccoli. Cassandra Leal Rodrigues. Gabriela Luisa Piola. Jéssica Caroline Lolas Feiten. Keitiusi DeBastiani. Larissa Endler Boschetti. Luisa de Moraes Paim. Mayara Perotoni. Marina Heinen. Martina Bosa. Milena Caregnato. Priscila Duarte da Silva. Rosane Deinani. Talita de Costa. E Viviane Piamolini Gauser. Bom dia a todos. Cumprimento as senhoras e senhores vereadores. Eu sou Aline da Costa Mesomo, mais bela comunitária de Caxias do Sul e represento as comunidades da nossa querida cidade através da união das associações de bairros de Caxias do Sul e da associação de moradores do bairro Coab Santa Lúcia. Eu só quero pedir licença para agradecer pela abertura do espaço, que para mim em especial, que sempre estive ali em cima acompanhando as sessões, é uma satisfação enorme poder estar aqui hoje me apresentando. Muito obrigada. Bom dia a todos aqui presentes. Me chamo Camille de Oliveira Causa e é com satisfação que represento a Sim Rede de Postos e a Herapuro Transportes. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Caroline Veadrigo Piccoli e é com muita alegria que represento o Simplas e a Hiperpac Embalagens. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Cassandra Léo Rodrigues e represento o CTG Herdeiros da Tradição juntamente com a 25ª Região Tradicionalista. Muito obrigada. Bom dia ao senhor presidente, aos senhores vereadores e a toda a comunidade de Caxias do Sul. O meu nome é Gabriela Luisa Piola e eu represento duas entidades na nossa festa. O CIMEX, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, em parceria com a rede 11 Store. Muito obrigada. Bom dia. Meu nome é Jéssica Carolina Lolas Feitens. Represento Espaço Nobre Eventos, Loja São Diego e Testar Indústria Metalúrgica. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sou Keitiusi de Bastiani e é com muito carinho e orgulho que eu represento o grupo Horos Noivos e Festas. Muito obrigada. Bom dia a todos presentes. Me chamo Larissa Endler Boschetti e com muito orgulho represento a Academia Dani Viste. Obrigada a todos. O meu bom dia a todos. Me chamo Luisa de Moraes Paim e com muito carinho represento a nossa gastronomia junto a Tuti Pizza. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los e agradecer pela abertura. Sou Mayara Perotoni e represento a Festa do Vinho Novo de Forqueta, Supermercados André Aça e Lori Graff, gráfica e editora. Muito obrigada. Bom dia a todos os presentes. Sou Marina Reinen e com muito carinho eu represento o Esporte Clube Juventude. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sou Martina Bosa, represento a Associação Amigos de Anarec, a empresa Bras Diesel e o CFC Santa Lúcia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Milena Remus Carinhato e eu represento a Perfil Imóveis. Bom dia, bom dia a todos. Sou Priscila Duarte da Silva e represento o estúdio Equipe 10 Fotografia e Fazes Makeup. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sou Rosane Deinani e é com muito carinho que represento a Associação de Moradores do Distrito de Santa Lúcia do Piaí. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Me chamo Talita De Costa e é com muito orgulho e amor que represento as Confecções Familiares da Linn. Bom dia a todos. Me chamo Viviane Piamolini Gelser e é com muito orgulho que represento a Entidade do Comércio, CDL, SIM de Lojas e SIM de Gêneros. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos esperar um minutinho aqui para fazer a foto. Exatamente. A gente quer agradecer, presidente Sandra, candidatas, em nome da Câmara de Vereadores, a presença de vocês. Aquilo que a gente conversou na sala da presidência, empolguem, espalhem o nome da cidade, a festa da uva. Saibam que aqui nessa casa os vereadores todos são favoráveis à festa da uva. Nós somos apaixonados, queremos o melhor para a cidade. Fora as discussões políticas e entendimentos de cada um, todos nós torcemos para que a festa da uva dê certo. Então, convido agora que a gente faça uma foto com todos os vereadores, inclusive com uma cesta de uva, uva aqui das parreiras que circundam a casa, que foram colhidas pelo vereador Velocino Esse, inclusive. Então, por favor, se posicionem aqui, as meninas vão posicionar todo mundo para a gente fazer uma foto. Obrigada. Não dá. Mais para trás. Mais para trás. Isso. Obrigada. 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 Obrigado. Eu suspendo a sessão para as nossas despedidas. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias a centésima, trigésima, segunda sessão ordinária da 17ª Legislatura ou terceira sessão ordinária de 2018. O presidente Alberto Menegu se suspendeu por alguns instantes a sessão para despedidas, já que as candidatas ao título de Rainha e Princesa da Festa da Uva vieram fazer uma visita aqui à Câmara de Vereadores, fizeram uma breve apresentação e agora estão se despedindo dos vereadores e dos funcionários aqui da Câmara de Vereadores. Dentro de instantes retomaremos a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara da terceira sessão ordinária de 2018. Fique conosco. Retomamos a sessão. As candidatas à Rainha da Festa da Uva, elas participarão agora, estão participando agora do programa Câmara Convida. Elas visitarão aqui as dependências da casa e terão também uma noção do trabalho do Legislativo dentro do programa, que é um programa que tem justamente essa finalidade, apresentar a casa para as mais diversas entidades. Passamos ao espaço do grande expediente. Primeira, vereadora inscrita, vereadora Paula Iores. Bom dia a todos. A nossa casa estava mais linda hoje, com tantas mulheres bonitas. Continua linda, né? Tem muitas mulheres e homens bonitos aqui. Vamos se organizar então agora, vamos trabalhar. Gente, bom dia a quem está aqui no plenário, bom dia a presidente, colegas vereadoras, vereadores, bom dia a quem nos assiste na TV Câmara. Eu ocupo o espaço do grande expediente de hoje para comentar a respeito de um projeto que eu protocolei no ano passado. O projeto aperfeiçoa a nossa lei, uma lei municipal, aqui de Caxias, de 1999. Esta lei instituiu o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública municipal. Um breve histórico dessa lei, ela é de autoria da vereadora Geni Ptef, é a lei 5.285. Em 2003, ela sofreu ajustes, na época, pelo vereador José Barpe. E os ajustes já se vê que se tratam de inovações, né? Na época. Em 2013, ele acrescentou na lei que também passavam a ficar impedidos de licitar empresas que tivessem condenações por crimes ambientais e por exploração do trabalho infantil e por condenações em relação à saúde do trabalho. Dá para perceber que foi uma evolução dessas leis. Então, ele incorporou, são leis na esfera federal que foram incorporadas à lei municipal. O texto atual da lei municipal, ele contempla no seu ordenamento jurídico regras de condutas e procedimento das leis federais de licitação, de responsabilidade fiscal e de acesso à informação. Através desse projeto, o novo texto passa a contemplar a lei federal de anticorrupção, que é de 2013. Lendo brevemente o que nós estamos acrescentando na lei, a gente renumera o parágrafo único e acresce o inciso 4º e dois parágrafos. Passo a ler. O inciso 4º. 4º. Ficam proibidas de participar de licitações de celebrar com o poder público municipal contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações às empresas que tenham sido condenadas em segunda instância a processos criminais como por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, formação de quadrilha ou quaisquer outros crimes relacionados à malversação de recursos públicos. No parágrafo 2º, a proibição do caput desse artigo aplica-se também àquelas empresas cujos sócios detenham participação acionária e gerencial em outras empresas condenadas por malversação de recursos públicos em segunda instância. E o parágrafo 3º. As empresas condenadas pelos crimes referidos nesta lei ficarão proibidas de participar de licitações e de celebrar contratos administrativos com o poder público municipal pelo prazo de 10 anos, a contar da data da publicação do trânsito em julgado da sentença. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, este projeto foi protocolado o ano passado. Eu não tenho dúvida, e acredito que os colegas concordam, da importância e do mérito desse projeto, é inquestionável, frente ao cenário que nós vivemos nesse país. Permite uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. No cenário que vivemos, especialmente no cenário nacional. Nós já possuímos, então, desde 1999, um cadastro de fornecedores, e agora, com esse novo texto, a gente acrescenta, então, o que rege a legislação nacional a respeito das licitações. Eu entendo que é dever de todos os cidadãos, cidadãos comuns, cuidar, proteger, zelar o que é público. Sejam as nossas praças, os nossos parques, seja a forma como a gente usa a água, como a gente cuida do meio ambiente. Isso é um dever de todos nós. E é só nós olharmos para as ruas que a gente vê que nós temos muito a evoluir nesse sentido. Aqui, o foco, neste projeto, está no bom uso dos recursos, nas mais diversas formas, no que tange à espécie, financeiro, no que tange a cumprimento de prazos, ao contrato em si. Assim, as empresas que tiverem condenação em segunda instância, não poderão participar do nosso cadastro municipal. Entendo que o papel do legislador, mais do que fazer novas leis, porque foi dito aqui ontem, a nossa Constituição é de 1988. mais do que fazer novas leis, nós precisamos atualizar e aprimorar as existentes. Além disso, fiscalizar se elas estão sendo cumpridas. Entendo que isso cabe, está previsto nesse projeto. Eu quero destacar, de forma especial, de onde surgiu essa ideia, mas eu vou antes conceder os apartes. Vereador Adiló. Obrigado, vereadora Paula. É importante o seu projeto e eu chamo a atenção para um detalhe que talvez possa ser acrescentado através de uma emenda, que é quando um picareta, ele é impugnado com uma razão social, ele aparece com outra razão social em nome de um cônjuge familiar, até do cachorro, se ele puder, ele bota o nome à empresa e vem. E isto tem sido uma dificuldade muito grande no setor público para expurgar esses maus empresários, maus fornecedores que lesam o poder público, que criam uma concorrência predatória, entregando produtos de péssima qualidade e que tu leva anos para fechar o cerco. Então, se Vossa Excelência puder acrescentar alguma coisa nesse sentido, bloqueando a possibilidade desses picaretas, eu acho que o seu projeto ficaria perfeito, mas lhe cumprimento pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Com certeza, vamos aprimorar. Obrigada. Vereador Felipe. Vereadora Paula. Vereadora Paula, primeiro lhe cumprimentar pela iniciativa. Nós havíamos conversado antes já sobre esse assunto. Eu ia um pouco na linha do vereador Adiló, que a gente que passou por secretaria sabe a dificuldade que é isso e o quanto as pessoas tentam driblar essas situações de punição que muitas vezes acontecem através do próprio município, através da CENLIC, através do Tribunal de Contas, enfim, tentam mudar o nome da razão social, o CNPJ, enfim, para voltar a participar dos processos licitatórios. Mas o seu projeto talvez tenha uma relevância muito maior no futuro. Não é, vereadora Paula? Quando aquele sonho de redistribuição dos recursos dentro do país possa ser maior para os municípios, eu tenho certeza que a atuação do Observatório, Tribunal de Contas e principalmente as pessoas na cidade é muito mais fácil essa fiscalização. Isso se torna muito mais evidente, muito mais transparente a fiscalização dentro dos municípios, porque é algo que está muito mais próximo das pessoas. Então, essas leis existindo nas cidades, principalmente nas cidades do tamanho de Caxias do Sul, ela permite primeiro uma segurança maior para o gestor, de que essa fiscalização é feita por mais pessoas. E segundo, ela dá um retorno muito maior e mais positivo para as cidades e, consequentemente, do retorno de obras, de serviços, enfim, tudo aquilo que o poder público tem que oferecer. Então, tenho certeza que o seu projeto, ele comunga do bom uso e, principalmente, ele trabalha a prevenção de futuras situações que possam ser criadas através dessas pessoas, como disse o vereador Adiló, que fazem esse meio campo, essas manobras para ludibriar a lei. Mas tenho certeza que a participação das pessoas, através desse seu projeto, também vai ser maior, porque o município tem uma capacidade maior de ser gestado e ser fiscalizado pelas pessoas. Parabéns e conte com o nosso apoio. Obrigada. De fato, todos nós temos o papel de fiscalizar. Para finalizar, presidente, eu quero dizer de forma especial que este projeto, ele foi baseado na proposta do jovem parlamentar Bruno Loschiavo, do Centro Universitário Fundação da FSG, quando ele participou da edição de 2017 do programa jovem parlamentar desta casa. Então, é muito importante, né, que o Bruno estava aqui, ele foi embora, porque ele tinha que trabalhar às nove horas, e é muito importante nós destacarmos a participação da juventude nesse processo político. Então, conclamo a todos, apoio no momento que esse projeto vier à discussão, para que votem positivo. Muito obrigada pelo espaço, presidente. Próximo vereador inscrito, vereadora Alceu Tomé. Senhor presidente, eu cedo meu espaço ao vereador, colega Adilode Domênico. Procedência, então, vereadora Adilode Domênico, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui da tribuna, também através da TV Câmara. Antes de entrar nos assuntos que me trazem a ocupar essa tribuna, agradecer ao vereador Tomé, nosso colega de bancada, pela cedência do espaço. Obrigado, senhor presidente. Aliás, quando ela vê duas colegas que vão ter que dar suporte, terão que dar suporte para ela realizar a festa da uva, eu falo de secretário de turismo e secretário da cultura que há 48 dias não conseguem restabelecer energia na Casa de Pedra. Então, isso é desanimador para ela, eu tenho certeza, porque festa da uva, vereador Eloy, o Velocino estava aí, a maioria dos vereadores aqui sempre se envolveram com a festa da uva. Lá surgem problemas do nada e tu tem que resolver na hora. Tu não tem 40 horas para resolver, quando menos, 48 dias. E problemas os mais difíceis. Então, ou esses secretários começam a se dar conta para que eles foram indicados pelo prefeito, e aí não é culpa do prefeito. isso é uma incompetência descabida das duas secretárias, e assumem a sua responsabilidade, o seu papel, ou entregue os cargos. 48 dias, o segundo ponto mais visitado de Caxias do Sul, fechado, com cartaz ridículo na porta, é um deboche para o trade turístico, porque os pacotes de viagem foram vendidos há muito tempo, e lá é um dos pontos de visitação, e chega lá, o guia turístico desce, olha aquele cartaz, e os taxistas são testemunhas, dizem que eles voltam balançando a cabeça de forma negativa, porque chegam lá e dão com a cara na porta. Então, tenhamos um pouco de consideração com a Sandra Randão, e vamos lhe dar essa tranquilidade, que ela possa tocar adiante o evento da festa da uva, com segurança, que ela não vai pagar mico depois, durante a festa. Então, ela precisa de pessoas que lhe deem a retaguarda. O vereador Eloy sabe lá os milagres que se fazia quando a caixa d'água estava lotada, e não ia água para os banheiros, daqui a pouco não vai água num lugar ou outro, e tu tem que resolver na hora. Não tem que esperar. Aquela multidão entrando no parque, quando caía uma entrada de luz de um pavilhão, e tu tem que localizar em questão de minuto, porque senão é o caos. Aí imagina com esse tipo de pessoas na retaguarda. Feito isso, também dito isso, porque isso nos preocupa. Não é a crítica por criticar, mas é a constatação do que é urgente e tem que ser mudado para ontem. Também fazer uma alusão a esse papel ridículo que a Assembleia Legislativa continua fazendo, o povo gaúcho pagar esse mico aí de recorrer à justiça por não ter capacidade de votar um tema de responsabilidade daqueles que foram eleitos para isso. Então, por favor, os gaúchos não merecem esse tipo de coisa. É, deixa os juízes decidir, que aí ter certeza que a coisa vai andar e vai custar bem menos do que ter cinquenta e poucos deputados lá, embora que não são, vamos combinar, tem voto para aprovar, é uma minoria que está atrapalhando. Mas eu quero falar do indulto de Natal, para que a gente se dê conta do que que os nossos políticos estão preparando. Isso aqui sim é legislar em causa própria, a coisa mais escandalosa que pode estar acontecendo, a gente, quando imagina que já viu de tudo, os nossos líderes, os nossos responsáveis pela condução da nação, eles conseguem se superar. Eu vou pedir que a nossa assessoria coloque na tela uma escala de um tema que está indo para a votação do plenário do Tribunal, do STF, do indulto de Natal, do decreto publicado pelo presidente Michel Temer, agora ao final do ano, e que a ministra Carmen Lúcia teve a lucidez de vetar. Então nós temos aqui, só para acompanhar, esse decreto surge desde, o indulto de Natal é uma lei criada em 1998, e aí começa em 1999, tu tinha que cumprir um terço da pena no tempo do Fernando Henrique, e penas inferior a seis anos, maior que isso, não teria o direito ou a indulto. Aí vem, em 2000, já deram uma melhoradinha nela, pena inferior a quatro anos, baixaram de seis para quatro, então era mais restritiva, não era todo mundo que tinha direito. Acho que está cortando aí, tem que voltar um pouco. 2001, volta para seis anos, porque começa a pressão dos presos. Aqui no Brasil é o corrupto ou o condenado que tem pressão sobre os governantes em detrimento do cidadão de bem. 2002, de novo, FHC, aí volta para seis anos e acrescenta um artigo a mais para dar uma liberadinha em outros casos. 2003, já no governo Lula, pena inferior a seis anos, é mantida, e corta o artigo segundo, deu uma melhorada. 2004, continua inferior a seis anos. Aí em 2005, 2005, mantém. 2006, continua renovando os decretos, veja que vieram mantendo numa linha de, digamos assim, de disciplina, fazendo o indulto realmente para questões excepcionais. Pode ir passando, decisões do governo. Isso é um decreto presidencial. Aí em 2007, já começaram alguns companheiros a ter risco de condenação, aí já aumenta para oito anos. 2008, manteve. 2009, pena inferior. 2010, a pressão começou, porque já começaram a aparecer os políticos condenados. Condenado, daí sobe de oito para doze anos. 2011, mantém inferior a doze anos. 2012, inferior, acrescenta-se mais alguns artigos. 2013, a Dilma, 2012, 2011, 12 e 13, a Dilma mantém com doze anos. O que está acontecendo com a nossa tela aí? 2014, a Dilma acrescenta mais um artigo. 2015, mantém os doze anos. Agora o Temer, sim, o Temer colocou a cereja no bolo. Aí ele passou 2016 para um quarto, não mais um terço. pena igual ou inferior a doze anos, porque alguns políticos já estavam começando a levar doze anos. Então teve que ser igual, não podia mais ser inferior. E agora em 2017, prevendo a mão pesada da justiça, baixa para um quinto, um quinto da pena, 20%, não mais um quarto, um quinto. Qualquer pena sem limite, quer dizer, qualquer crime, pior tipo de político, mais enrolado que tiver lá, ele tem direito e não importa o tamanho da pena, cumprindo 20%, um quinto, então isso aí por si só fala do que se passa na cabeça deles. Eles estão preparando, legislando em causa própria, que eles sabem, eles sabem que logo ali adiante eles serão alcançados pela justiça. Condenação igual ou superior a doze anos, crime, os mais hediondos possíveis, porque o pior crime que tem é quando tu atenta contra a sociedade, tirando dinheiro destinado para a saúde, para a educação, para a segurança, para efeitos de corrupção, enriquecimento particular. Só para concluir, esses deveriam ser excluídos da possibilidade de indulto, porque ele é um crime que teria que ser classificado como um crime hediondo. É contra a sociedade, é contra os mais pobres. Não, o que se faz é o contrário. Felizmente a ministra Barrô e o ministro Barroso estão encaminhando para o plenário do STF esse assunto. Tomara que o Supremo Tribunal tenha a lucidez de manter ou voltar atrás ao que era quando começou lá há quatro anos e com determinados crimes e não essa barbaridade que está se tentando fazer aí no país. É isso, senhor e senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Renato Oliveira. Saudação, presidentes, vereadores, vereadoras, público presente, especial, pessoal, especial, os trabalhadores do PIAC. Presidente, permanece aqui na casa há alguns meses, todo dia vem aqui após sua jornada de 12 horas, vem aqui e que não é, as atitudes do governo não têm sido as melhores, né? E pelo jeito continua. Mas eu quero falar especificamente de um assunto que também diz respeito à saúde. Mas foi há muito tempo prestado esse serviço aqui em Caxias. Esse ofício chegou... Porto Aé, 4 de outubro de 2017. Chegou, foi notificado, poder público municipal, para que pessoas que fossem sair, viajar, né? Então tinha nos aeroportos, comunicado pelo município de Caxias do Sul, se reporte ao centro de orientação do viajante no aeroporto Sagrado Filho, que é a missão do certificado internacional de vacinação. Então era feito aqui com certa facilidade, né? Então era tinha uma... Então a Anvisa mandou para Caxias, olha o que está acontecendo que vocês não vão fazer. Então, o que a Anvisa disse? Para que possamos de alguma forma motivar a prestação do serviço, pois essa descontinuidade é ocasionada prejuízo aos moradores da cidade, que tem se deslocar a Porto Alegre somente para obter o documento. Colocamos nós à disposição com a finalidade de colaborarmos para que possam ter retomado essa atividade no seu município. Então, o governo se pontificando a resolver esse problema, esse impasse, ofício, mandando para a Prefeitura de Caxias. Assinado, Adriana Sequeira Paim, coordenadora de vigilância sanitária de portos, aeroportos, fronteiras, enfim, se preocupando com esse assunto, com esse assunto nosso. A resposta do nosso município. Bate pronto. Aí foi bem rápido. Caxias do Sul, 3 de novembro de 2017. Assim, após esse rápido relato, em resposta ao ofício 142 de 2007, desta Anvisa, informe que vamos favoráveis ao cancelamento, somos favoráveis ao cancelamento da prestação da emissão do certificado no município de Caxias do Sul. Somos favoráveis, vereador Filipe. Esse é o ofício, esse é o ofício mandado, assinado pelo chefe de gabinete de Júlio Freitas, dia 13 de novembro de 2017. Então, assim, alguma coisa estão fazendo. Acaba. Termina. Facilita mais. Nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, vereador Filipe, está saindo uma van de Caxias indo para Porto Alegre para pegar o certificado. Porque antes, eles fariam onde? Que vacinavam aqui no aeroporto. Era uma facilidade. Então, se ficou anos fazendo isso. Então, nós, essa por daí, e assim, nós aqui que cobramos do governo federal de anos, cobramos do governo federal de anos de um serviço ou outro, neste caso, eles se prontificaram a continuar o serviço. Se prontificaram a continuar. O que é que o município diz? Não temos interesse. Não temos interesse, nós não vamos... Isso, então, quem quer viajar, que vá a Porto Alegre, pegue o certificado. isso é o que o município, isso é o que o... Então, assim, nós... Eu sei que nosso presidente já tinha feito, foi entregado o requerimento a Luiz Caetano de novo, essa semana, porque ele disse que não estava inteirado do assunto. E também ontem, estivemos conversando com ele, através de WhatsApp, ele dizendo que ainda vai se inteirar do assunto, mas, enfim, as pessoas que pagam imposto aqui em Caxias, que moram aqui em Caxias, vão ter que contratar uma van e ir a Porto Alegre para pegar o certificado. Para poder viajar, e muitas viagens dessas, a serviço. Muitas viagens dessas, a serviço. Então, aí, isso aí, quando o vereador Cassina faz aqui ontem, se fala daquele projeto importante dele, isso aqui, é andar para trás mesmo. porque muitas dessas pessoas que saem para... As pessoas não saem de Caxias, vereador, de um óbito. Elas não saem de Caxias para passear. Muita gente sai para trabalhar. Quando sai para Tamará, isso, isso, a nossa prefeitura faz. Esse é o majutório que está fazendo. É na contramão da história. Se cresce essa saúde em Caxias, como cola de cavalo, se cresce para baixo. Seu parte, vereador. Vereador Renato Oliveira, tem algumas coisas que são impressionantes. Isso é literalmente o que o senhor disse, é caminhar para trás. E a gente nem fala aqui de quem vai viajar para sair de férias. Está com... Sabe? Que é justo, é merecido e faz parte, muitos países exigem, inclusive, essas situações para a pessoa poder ingressar. Agora, o quanto isso gera de dificuldade, de atraso, nos serviços de pessoas que saem para trabalhar necessitando desse tipo de material. Sabe? Então, uma cidade do tamanho de Caxias do Sul, e o mais difícil para mim aconteceu, que é o governo federal se colocar à disposição e querer resolver. Isso é uma... É algo impressionante. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Agora, é inacreditável a cidade de Caxias do Sul não aceitar e não querer um serviço desse que tanta gente utiliza para trabalhar, para gerar renda, para gerar benefícios para o município de Caxias do Sul. Então, eu espero que tenha como reverter, porque eu não quero acreditar que isso possa... que a Anvisa tenha recebido uma resposta do município de Caxias do Sul dizendo que não quer o serviço dentro da cidade, que não tem custo nenhum, bem pelo contrário, gera divisas para a cidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. Vereador Felipe, porque às vezes a gente se expressa até mal, mas gostaria de novo ler o ofício da Anvisa e a resposta do Executivo. Para que possamos de alguma forma, isso é da Anvisa, de alguma forma motivar a prestação do serviço, pois essa desigualtidade está ocasionando prejuízo aos moradores da sua cidade, que têm se deslocado a Porto Alegre somente para obter o documento. É o que vai ocorrer nesta sexta-feira. Colocamos nós à disposição com a finalidade de colaborarmos para que seja retomada essa atividade em seu município. Isso, Adriana Siqueira Paim, coordenadora da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras, enfim, da Alfândega do Rio Grande do Sul. Então, isso é um documento público. E o documento do Executivo Municipal, assinado pelo Primeiro-Ministro ou pelo Chefe de Gabinete, Júlio Freitas diz o seguinte, assim, após esse rápido relato, em resposta ao ofício número 142 de 2017 dessa Anvisa, informamos que nós que somos favoráveis ao cancelamento da pressão da emissão no município de Caxias do Sul. Certo da compressão por essa vossa senhoria, desde que agradecemos. Então, foi um bate pronto. Ficou mais fácil responder dessa forma. Seu aparte, vereador, de volta. Obrigado pela parte. Vereador Renato Oliveira, eu custo acreditar, eu custo acreditar que isso aí seja, não é possível. A gente já viu tanta coisa, mas isso aí, agora eu quero ver a imprensa ter a coragem de publicar os dois ofícios para tornar público para essa cidade o que estão fazendo com a saúde e com a prestação de serviço para o cidadão de Caxias. E isso eu quero ver. E isso é uma das coisas que eu desafio a nossa imprensa a botar os dois ofícios para que o povo finalmente comece a enxergar o que estamos fazendo com essa cidade. Porque quando os vereadores aqui falam e vossa excelência tem sido incansável nessa luta do desmonte da saúde, a gente leva um bombardeio desses fake aí que não tem o que fazer, passo o dia inteiro no celular ao ponto de criticar o projeto do vereador Cassina ontem, criticar o projeto do vereador Cassina que é o que mais a gente vê as pessoas, vamos ajudar as empresas se não tem emprego, da onde nós vamos manter a nossa cidade, da onde nós vamos fazer o social? Agora, para determinados vadios que passam o dia inteiro no celular, que não tem o que fazer, não precisa de emprego, agora o cidadão de bem, o trabalhador, o pai de família precisa do emprego, precisa dessa prestação de serviço, eu não acredito que está acontecendo na cidade, mais uma página, eu estava com as polêmicas em 99, eu vou esperar um pouco porque eu não acredito que isso não seja revertido, obrigado pela parte. Obrigado, presidente, obrigado pelos apartes, vereador Felipe, vereadora de Nó, infelizmente, como disse, o ano virou, mas o calendário continua com as mesmas pautas. Próximo vereador, inscrito vereador, velocino esse. Senhor presidente, colegas, vereadoras e vereadoras, estou um pouco aspirando, ainda estava ali mostrando, representando a casa, mostrando o processo para as nossas concorrentes à festa da uva, para contribuir mais em conhecimento dentro daquilo que a gente, com muito orgulho, carrega na história como agricultor. Mas, o que me leva a esta tribuna, primeiramente, ontem, agradecer, agradecer por esta casa, as pessoas, os vereadores que fazem parte da Comissão da Agricultura, vereador Ricardo, vereador Ricardo, presidiu a presidência ano passado, pelo trabalho, junto com os outros vereadores, já construído, ontem tivemos o primeiro encontro entre os membros para definir metas de trabalho, opiniões, enfim, para poder levar adiante e produzir aquilo, trabalhar em cima daquilo que vinha sido puxado e ainda mais. E ali surgiu vários assuntos já conhecedores, muito antigos, vereador Bandeira estava representado com o seu assessor, que é uma linha que o senhor carrega também desde lá atrás da telefonia, e a gente, a preocupação entre vários assuntos que a gente sabe que a partir do ano que vem, de novo, a obrigatoriedade que estava sendo, enfim, afastada, por enquanto, da nota eletrônica. Aí eu pergunto novamente, a pergunta que já foi feita muitas vezes, como é que primeiro vamos construir o telhado da casa se não tem o alicerce? Como é que o agricultor, principalmente, eu falo agricultor por causa das linhas telefônicas, vai fazer isso, construir isso, se não tem internet e telefonia de acordo? Então, vários assuntos preocupantes, a comissão se manifestou lá, o problema das agroindústrias, que não se criam novas agroindústrias no nosso município, se fecha muitas daquelas que já tem, vários assuntos, a demanda da feira do agricultor, que a gente vê que pode sim contribuir muito, vários assuntos, a gente vai sim marcar uma agenda junto com a Secretaria de Agricultura, também uma preocupação dos vários vereadores, o Ed Carlos, o assunto de poços artesianos no interior, que foi deixado de lado, a gente sabe, conhecimento, quando estava na administração, que foram furados muitos poços, que talvez não tiveram finalidade nenhuma, então estão jogando em cima, enquanto não se construir, não se achar um caminho para aqueles já feitos, não se fazem novos, mas eu acredito sim que aquelas pessoas que ainda esperam por uma oportunidade de ter um poço, assim com a parceria do Samaí e da Prefeitura, não podem pagar por isso, então vamos aprofundar, hoje também estarei junto ao presidente da casa, que vai fazer uma visita cortesia ao nosso governador, vamos levar novamente um ofício da demanda, da preocupação daquela área de pesquisa junto à Fazenda Sousa, para aquela escola agrícola, para que a gente possa avançar mais ainda daquilo que a gente debate todos os dias aqui, permanência dos jovens do interior, sucessão rural, que a gente possa sim, aquela escola agrícola que está sendo já exemplo, que possa melhorar ainda mais, ainda mais, mais estrutura, mais pesquisas, entre vários assuntos, e um dos assuntos, até pessoal meu que não foi questionado ontem na nossa reunião da comissão, porque a gente decidiu até ver nas próximas reuniões que não fecha junto com a comissão de justiça que assim tivemos que se dividir, que foi deixar o vereador Tomé, quem está lá lá, é de Carlos, é o assunto do asfalto do interior. A gente sabe, e eu vi já muitas vezes que o processo já estava bem adiantado, que o prefeito já foi para Brasília, assinou o empréstimo 33 milhões, e eu vinha falando aqui e venho volta novamente. A gente sabe que é um processo legítimo, que essa administração está mexendo nos trechos já consolidados, e por isso, informações que eu tenho que a cooperativa de fomento estava aqui em Caxias, segunda-feira, visitando provavelmente esses novos trechos, porque a CAF vem fazer as vistorias dentro daquilo que já foi feito e daquilo que vai ser feito. E o nosso município tem muita credibilidade porque sempre que vem os empréstimos o dinheiro é aplicado corretamente. Em todas as administrações foram assim. Então, acredito que novamente seja assim. Mas a expectativa, acredito, nós como Comissão da Agricultura, porque os asfalto praticamente são no interior, mas acredito também que a preocupação de muitos vereadores é que a maioria deve ter um trecho, dois ou três para indicar que deve sim ser levado em conta o contexto de um todo. Não o lado talvez pessoal daquele vereador que está doado ao lado, aqui é Caxias do Sul que está em jogo. É aquilo que contribui como um todo. E eu venho repetindo aqui, não é porque eu trabalhei lá em Galópolis, sou da região de Galópolis. Não é isso. Eu moro em São Pelegrino, tenho na Quarta Léo, pouco uso, eu vou dar um exemplo aqui a José Bolfe, que eu já falei aqui várias vezes. Quantas vezes que a BR-116 dá problema entre Galópolis e Vila Cristina, há poucos dias atrás também, onde é o desvio de todos do município de Caxias do Sul. Não é do UES, porque o UES é de Galópolis, é ali na José Bolfe, atalha ali, vai para a Terceira Légua, atravessa a Estrada do Mergante, acessa a Estrada do Vinho e volta lá embaixo naquela próxima Vila Cristina. Então, o que tem que ser, a gente poderia contribuir muito para mostrar realmente aquilo que é importante num todo. Quando começou todo esse processo do pai, dizia lá o governo lá atrás, que iniciou o governo Sartori, que a ideia era levar o asfalto para todas as comunidades. Talvez isso demore um pouco mais. A gente sabe que na nossa administração passada Alceu foi criado esses trechos e ouviu falar agora que está sendo levado em conta a produção e turismo. A produção e turismo. Mas para chegar à produção, eu vejo lá, por exemplo, a situação que eu falei, tem que ver também o interesse como um todo. Se eu olhasse por mim, eu digo, não, é lá na Terceira Légua, não é isso que tem que ser levado em conta. Então, por isso que se a gente soubesse e pudesse contribuir, já que está levado em conta a produção, a gente, de repente, pode mostrar que a ideia é boa, mas também tem outra talvez mais viável como um todo. De novo, digo, a situação da José Bolfe tem toda essa história da BR, no meio do trecho dela foi criado na nossa administração que a Superventura de Galópolis não tem um pátio há 15 anos usava o pátio de cedência do moinho gratuitamente junto ao UBS e foi construído no meio do caminho para a cedência da Samae um espaço para construir o depósito da Prefeitura, da sua Prefeitura. Então, tem também o interesse também público como um todo, não é só da população, vários aspectos. Então, eu gostaria muito que essa administração ouvisse aquilo que é construtivo como um todo, não pelo lado pessoal, novamente, eu digo, e a gente como Comissão da Agricultura poderia contribuir para que novamente se use corretamente o dinheiro público. Rapidamente, então, vereador Kiko. Vereador, o senhor falou sobre a internet no interior. Nós temos um programa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que tem o programa internet para todos, que é o município que tem que aderir, que é o município que tem que demonstrar interesse. E há vários requisitos ali, mas depende do município. Só que daí depois tem uma parte evangida também, que caberá e o município cederam a área e a colocação dos equipamentos de proteção ou mesmo. A administração tem que mandar para a Câmara também para conseguir aprovação e disenção de ISS. Então, ter o programa é bom, mas o município também tem que encargar com a sua parte. Então, depois eu vou passar em suas mãos esse documento, para que o senhor através da comissão também se entere e também cobre executivo, no qual eu já levei nas secretarias esse documento. Obrigado, vereador, por essa contribuição dentro do nosso encontro ontem. Então, foi falado também de uma agenda que já o vereador Ricardo e o membro da comissão ano passado levaram até o prefeito e a gente vai lá ver o resultado do que foi levado e com novas demandas. Tem que haver a parceria como um todo. Tem muito que diz que as operadoras dizem que as nossas leis não ajudam e o município está dizendo que quer ajudar. Então, nós vamos se defrontar construtivamente frente a frente e ali junto encontrar uma saída e ver o porquê que não andam. O porquê que não andam. A gente vai se debruçar muito em cima disso que é o mínimo que podemos fazer. Fiscar só no disque-disque, no papo, jovem no interior, nós não vamos chegar muito longe. Nós precisamos de ações. Novamente, para segurar o jovem no interior precisamos dar qualidade de vida, mostrar qualificação na propriedade, mas lá no final quem vai pesar é a renda. Então, a gente vai trabalhar forte em cima dessa comissão que a gente está à frente, vai contribuir como um todo com todas, mas a gente tem que mostrar trabalho porque assim, ali fora, o contribuinte e o agricultor esperam o retorno. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Próximo, vereador inscrito, vereador Paulo Périco. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores e senhores vereadores. Eu gostaria de trazer hoje aqui uma situação que algumas diretoras de escolas estaduais nos procuraram, tanto eu como o vereador Rafael Bueno e agora como presidente da Comissão de Educação nós fizemos uma reunião e o vereador Edson da Rosa também esteve presente com essas professoras que são professoras do município e que também são professoras do Estado. Elas têm 20 horas no município e 20 horas no Estado. Há mais de 20 anos, passando por várias administrações municipais, tanto o município de Caxias do Sul como o Estado do Rio Grande do Sul, não importando quem estava no governo municipal e quem estava no governo estadual, há mais de 20 anos, esses dois entes federativos sempre fizeram e tiveram um acordo de cooperação de cedência de professores da rede municipal para a rede estadual. Onde? No final do ano, as duas secretarias, a Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul junto com a Quarta Coordenadoria Regional de Educação, no caso da nossa região, mas com todas as secretarias e todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul junto com as suas respectivas CRES, encontram-se e faziam o quê? Qual é a necessidade do município de professores? Qual é a necessidade do Estado de professores? E essas duas, esses dois entes faziam o quê? Uma cedência. Essa cedência sem absolutamente nenhum ônus para nenhum dos entes federados. O professor do Estado cedido ao município continuaria sendo pago pelo Estado. E o professor do município cedido ao Estado continuaria sendo pago pelo município. E isto veio ao longo dos anos absolutamente sem nenhum problema quando é óbvio vereadora de ló agora tem problema. é óbvio. Quando chegou no final do ano passado a administração municipal encaminha um documento à quarta coordenadoria regional de educação dizendo o seguinte considerando não haver convênio vigente de cedência e permuta de servidores entre o Estado e o município solicitamos que sejam comunicados às servidoras senhora Angelita Ribeira Barbosa Valquíria Valquíria Risson Jana Paula Deque Giovanni e Cláudia Pinto da Silva Neto com as suas respectivas matrículas para que retornem à Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul a contar do dia 16 de fevereiro de 2018 assinado à Secretária de Educação encaminhado à Quarta Crê a Quarta Crê encaminhou à Secretaria dizendo que essa cedência ela era normal na qual essas quatro professoras que acabei de citar são diretoras de escolas estaduais e que tem apenas mais um ano de mandato e que gostariam de terminar esse seu mandato de três anos junto às suas comunidades e o que faz a Prefeitura a Prefeitura pede para que essas professoras saiam da direção das escolas estaduais e que retornem para o ensino municipal para o município quando na verdade existem quatro professoras do Estado que já ocupam as salas de aulas no lugar dessas que estão cedidas ao Estado e aí nós perguntamos o porquê disto qual é a intenção disto segundo a secretária Marina que colocou para estas professoras que o Tribunal de Contas tinha apontado que servidores públicos municipais deveriam trabalhar para o município de Caxias do Sul então nós aqui perguntamos na Câmara de Vereadores no momento oportuno a parte se o Tribunal de Contas do Estado fez algum pedido ao município de Caxias do Sul eu pergunto ao Tribunal de Contas do Estado ou ao próprio município de Caxias do Sul por que mais de 50 municípios do Estado do Rio Grande do Sul que fazem esta cedência até agora não receberam nenhum documento do Tribunal de Contas do Estado dizendo como é ilegalidade por que há mais de 20 anos o Tribunal de Contas do Estado não fez um pedido ao governo do Estado dizendo que era irregular essas cedências só para Caxias do Sul só Caxias do Sul então percebam qual é o interesse de se criar mais esse transtorno para apenas quatro professores por que são diretores de escolas estaduais sendo que uma diretora ela é diretora da escola Maranhão em São Marcos não é aqui do nosso município mas ela tem 20 horas com o município e 20 horas com o Estado uma escola com quase mil alunos e terá que sair terá que sair de lá porque o município pediu para ela vir aqui para ser professora só que o Estado cedeu professores sem ônus nenhum para o município então e pasmem senhoras e senhores no dia 29 de janeiro vem depois de dois ofícios feitos pela quarta coordenadoria ao poder executivo vem um ofício assinado pelo senhor Júlio Freitas pasmem é a única cidade do Rio Grande do Sul que pediu isto dizendo o seguinte sobre a coordenação importante ressaltar que essa administração desde seu início tem como diretriz de governo que os servidores detentores de cargos e professores devam atuar junto à Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer muito bem uma perfeita desculpa virador Rafael só deixa eu terminar esta leitura aqui uma vez que as partes envolvidas são Estado e Município acreditamos ser importante que no futuro esse tipo de solicitação seja feita entre os chefes de governos o município de Caxias do Sul está exigindo que o governador Sartori ou qualquer que seja o governador assine um documento com o prefeito afinal talvez o prefeito se ache mais importante que o próprio governador do Estado do Rio Grande do Sul por se tratar de poderes distintos independentes entre si muito bem senhoras e senhores o vereador Rafael já lhe passa a palavra quem assina essas sedências não é o governador pelo menos o Estado do Rio Grande do Sul aqui em Caxias do Sul sempre foi a secretária ou secretária municipal de educação junto com o coordenador que eles têm tinham no caso o município autonomia para assinar esses documentos porque se são secretários eles têm autonomia dada pelo chefe do poder executivo e quem assina pelo Estado do Rio Grande do Sul é o secretário de educação porque se o governador não lhe dá autonomia para que ter secretário então de educação estadual para que será que um governador tem que ficar assinando todos os documentos no lugar de seus secretários então é uma coisa absolutamente tão simples que se cria mais uma crise nós temos comunidades dessas escolas que estão muito preocupadas porque seus diretores terão que sair e as comunidades estão pedindo para que esses diretores que são professores de 20 horas do município e 20 horas do Estado continuem na cedência porque são professores que estão fazendo um trabalho maravilhoso junto com a comunidade mas mais uma vez uma insensibilidade por parte do município de Caxias do Sul que não ouve a comunidade por quatro professores Rafael por favor vereador Rafael vereador Périco nós estamos acompanhando de perto essa situação olha eu estive com a Janice conversando eu não queria acreditar naquilo que ela estava falando que Caxias do Sul é a única cidade do Rio Grande do Sul do Estado do Rio Grande do Sul que na história aconteceu uma situação como essa aqui só na CREP para dar exemplo que a Janice disse 40 professores estão cedidos sem ônus nenhum para o município e nem para o Estado para o Estado é uma permuta até o final de 2018 olha veja bem a comoção social que está se criando nessas escolas nessas cinco escolas os pais professores a comunidade fazendo fazendo vídeos vereador Périco fazendo vídeos mostrando a importância dessas professoras dessas diretoras da escola que vai atrapalhar tudo é a questão do banco é a questão de planejamento pedagógico enfim é uma comoção eu não quero acreditar vereador e aqui eu vou citar alguns exemplos a PAI por exemplo que foi prejudicada teve aquela multa a PAI por causa da calçada foi cortado os recursos porque a presidente da PAI é afiliada no PDT eu não quero acreditar que o Lar da Velhice foi multado teve aquela multa porque a coordenadora do Lar da Velhice fez campanha para mim a SCAV que é a associação dos motociclistas é porque o vereador Frisso é envolvido que teve aquela notificação as réplicas é porque o Bressan presidente do PSDB assinou a expulsão dele eu não quero acreditar vereador Chico Guerra que a diretora Cláudia esteja sendo perseguida eu não quero acreditar porque vejam bem a Cláudia a Cláudia diretora da escola Clemente Pinto ela é afiliada do prefeito Daniel Guerra aliás ela era afiliada o Daniel Guerra foi padrinho de casamento da Cláudia no casamento a convite do Israel em dezembro de 2004 só que ela se separou dele em 2014 sabe você que está me assistindo em casa quem que é o Israel veja bem é assessor do Chico Guerra e tem uma briga em família ali tem uma briga em família eu não quero acreditar que esteja vereador Chico Guerra e eu estou falando isso porque a Cláudia a diretora me autorizou a falar isso que ela esteja sendo perseguida por causa disso mais um compadril que a gente vê um afilhado ganhando uma boquinha em gabinete e essa professora sendo perseguida eu não quero acreditar que outras quatro estejam sendo perseguidas em virtude da Cláudia obrigado obrigado vereador Rafael declaração de líder da bancada PMDB segue o vereador Paulo Périco eu também não não quero acreditar porque isso chegaria declaração de líder posteriormente isso chegaria ao ponto de um problema psicológico e um problema de administração pessoalização de coisas porque o município de Caxias do Sul está acima e eu não quero acreditar que está muito acima dessa questão mas essa preocupação que nós trazemos aqui em nome da comissão de educação aqui da casa é que nós temos sim que defender esses professores ou essas professoras porque nós estamos defendendo a comunidade na qual elas estão inseridas o conselho da escola Clemente Pinto o CPM esteve nos procurando querendo fazer um movimento para que a sua diretora que está cedida pelo estado pelo município ao estado e ela completa então 40 horas e fica o dia todo na escola que ela não saia da escola só que a Secretaria Municipal de Educação disse que não tem mais o que fazer porque foi uma coisa do Tribunal de Contas quando no documento do senhor Júlio Freitas ele não cita absolutamente nada do Tribunal de Contas ele não cita nada então eu gostaria de saber onde é que está o pedido do Tribunal de Contas que diz que uma escola um município não pode ceder um professor ao estado ou vice-versa e gostaria de saber a autuação que fez em todos os outros municípios um histórico porque quando eu passei pela quarta coordenadoria ao final do ano passava pelo coordenador o nome de todos professores do estado que seriam cedidos ao município e do município ao estado e tudo era completamente fechado com o mesmo número de professores para que não houvesse o nós para nenhuma das mantenedoras e sempre foi feito isso sempre e não é compadrio de um prefeito com outro governador o prefeito Sartori quando prefeito prefeito ao seu ou melhor o governador era o Tarso Genro o prefeito Sartori era o governador e Ieda não era do mesmo partido mas este bom senso para a educação é que tem que prevalecer isso é bom senso isto é gestão e na verdade o que nós não estamos vendo aqui é bom senso por parte do município isto é parece que quer que o governador se sujeite a assinar um documento de parceria senhoras e senhores o único município do estado do Rio Grande do Sul que está pedindo isto aqui mais uma vez o nosso município é a vanguarda da chacota dentro do governo do estado do Rio Grande do Sul porque lá dentro da Seduc e falei para o secretário segunda-feira lá no Palácio Piratini ele me colocava o que está acontecendo em Caxias do Sul mais um secretário de tantos que já nos perguntaram quando nós vamos a Porto Alegre o que é que está acontecendo porque tudo que funcionava antes não funciona mais então nós temos que nos perguntar onde é que está a grandeza dessa cidade não em área geográfica mas a grandeza como um município com pessoas de grandeza ética e moral onde é que está essa grandeza nós estamos deixando de lado essa grandeza esse perfil não só empreendedor mas um perfil de bom senso de olhar justamente para a cidade e não em discurso dizer que se governa para as pessoas quando você faz uma coisa tão pequena como esta isso demonstra a pequenez deste município não das pessoas que administram esse município porque esse município não é pequeno em absolutamente nada mas infelizmente nós estamos com uma gestão que se diz gestão pequena em relação ao governo do estado do Rio Grande do Sul e em relação ao governo federal como antes o colega Anato trouxe aqui essa questão das vacinas como se Caxias do Sul fosse uma cidade isolada completamente de todo o Brasil de todo o estado do Rio Grande do Sul e que ela é autossuficiente senhoras e senhores na história universal no sistema feudal os feudos eram autossuficientes o senhor feudal ele era o absoluto e ele o feudo era autossuficiente não existiam relações comerciais não existiam relações institucionais lá em 1200 e 1300 e já trouxe aqui de que esta administração que diz será nova administração eu já disse aqui e volto a afirmar ela é a mais velha política da história do ocidente que é o absolutismo monárquico que se diz autossuficiente e que todos devem vir a mim porque eu não tenho a humildade de ir aos outros de ir falar com prefeitos de outros municípios de ir falar com o governador do estado do Rio Grande do Sul não importa quem é e qual é o partido o município de Caxias do Sul contribui com o estado do Rio Grande do Sul com muito ICMS e o estado sim recebe o município como já recebeu os secretários vereador Felipe prontamente sete secretários municipais com sete secretários do estado do Rio Grande do Sul prontamente sem absolutamente nenhum problema e a câmara a câmara fez esse trabalho por uma solicitação do prefeito municipal e a câmara não se furtou a essa responsabilidade então é muito preocupante esta pequenez que o nosso município está sendo visto lá fora por todas as administrações e nós quando vamos em representações da câmara quando nós vamos visitar vereadores e colegas e municípios na nossa região todos nos perguntam o que é que está acontecendo em Caxias do Sul todos e paz meus senhores e senhores nós não temos a resposta muitos podem dizer mas os vereadores não têm a resposta nós não temos a resposta porque absolutamente esta casa não entende o que está acontecendo talvez entendemos apenas uma coisa que nada está acontecendo nada o município está completamente parado não tem uma atividade não tem um projeto de desenvolvimento ontem aprovamos aqui um projeto de extremíssima importância para o município de Caxias do Sul e que discutimos ontem na comissão de Constituição e Justiça que talvez o prefeito venha a vetar mas se o senhor prefeito vetar a lei aprovada ontem por esta casa por unanimidade que tenha a humbridade de enviar para esta casa um projeto idêntico a este para que desenvolva o município de Caxias do Sul como o município de Florianópolis fez como o município de Palhoça fez para tornar Palhoça um centro de startups em Santa Catarina e nós queremos esta lei nós vereadores queremos e não importa quem faça aqui foi o colega Cassina não importa se é o prefeito Daniel Guerra que encaminhe esta lei mas se ela é boa para o município esta casa eu tenho certeza que ela vai aprovar se é bom para o município não se é bom para o prefeito que está ali do outro lado nós temos que ter a responsabilidade de aprovar aqui leis que sejam boas para o engrandecimento deste município e não para a pequenez deste município e não para a pessoalização de quem está na administração só para terminar senhor presidente mas sim para o engrandecimento do município como um todo e essa é a nossa responsabilidade muito obrigado senhor presidente obrigado senhores e senhores vereadores declaração de líder da bancada do PSB uma palavra do vereador Eloy Friço fui bem hoje fui bem hoje primeira vez pausa meu caro presidente senhores e senhores vereadores minha saudação os colegas servidores resistentes a luta se faz assim com resistência mas ao mesmo tempo vereador Adiló eu gostaria de saudar a administração especialmente a direção do Samai porque depois de um ano e quase dois meses que estamos aqui nesta casa é a primeira vez que eu vejo o município voltar atrás numa demanda apresentada aqui na casa então o vereador Chico Guerra acho que nesse sentido a gente tem que saudar a administração porque reconhece reconhece um equívoco que foi sem dúvida nenhuma cancelar exigir cobrança de entidades que prestam um serviço tão importante para a cidade como a sociedade de criança feliz e outras instituições então no Samai pelo menos enquanto estive lá à frente da sua direção esse entendimento era um entendimento acertado com a administração o Samai também por ser a concessão ter a concessão pública do serviço de água e esgoto também cumpre uma função social sem dúvida nenhuma então nesse sentido o Samai tem que dar a sua contribuição na época nós tínhamos um acordo com a com a prefeitura do ponto de vista de que as entidades que mantinham o convênio com a fundação de assistência social o Samai cumpriria esse papel então a forma como regularizar isso é um problema para a procuradoria jurídica eu acho que não se pode alegar desculpas esfarrapadas para transferir para pessoas que se dedicam ao trabalho social na cidade a responsabilidade para buscar do ponto de vista burocrático soluções para questões que a gente entende justas então fica esse registro e faço esse registro porque isso demonstra que de parte da Câmara Municipal não existe aqui uma uma predisposição né de atacar o poder executivo por qualquer coisa as ações que vossa senhoria tem catalogado vereadora de lá elas são por culpa única e exclusiva do poder executivo a ação é do poder executivo ela repercute aqui na Câmara né repercute porque a Câmara virou esse instrumento né de 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 essa porta aberta né aonde represa aqui todo descontentamento né com ações que estão sendo tocadas pelo executivo e muitas delas muito questionáveis então nesse sentido que eu faço esse registro porque hoje também li atentamente matéria no jornal pioneiro estou sendo pautado aqui mais uma vez pelo jornal pioneiro aonde o chefe de gabinete do senhor prefeito anuncia a sua predisposição do governo de entrar com ações de reintegração de posse contra algumas entidades eu desde o início em todas as administrações que eu acompanhei nesses últimos anos eu via sempre na figura do prefeito ou eventualmente seus secretários a busca de diálogo com essas entidades comunitárias uma associação de moradores uma entidade como a União de Bairros ela presta um grande serviço para a cidade do ponto de vista de organizar as demandas de uma comunidade e todos os vereadores aqui tem relações muito boas com os presidentes de bairro vereador Neri Carteiro do ponto de vista de tocar as demandas da sua comunidade e os espaços construídos por essas comunidades como espaço de encontro e de organização foram conquistas conquistas históricas e eu cito só a da União de Bairros a da União de Bairros o prédio da antiga cantina Antunes está ali de pé graças e principalmente ao trabalho das associações de moradores que foram a luta que não deixaram o prédio ser debulido que conseguiram um acordo com o governo federal independente do município um acordo com o governo federal de 99 anos para a cedência desse espaço foram a luta do ponto de vista de determinar que esse espaço fosse constituído como patrimônio histórico da cidade em razão da importância da cantina Antunes então eu não consigo compreender o que toca a atual administração nessa coisa vingativa vingativa acho que esse é o termo mais correto para ser utilizado vingativa de destruir tentar destruir pegando pela questão estrutural o movimento como um todo eu cito por exemplo o que foi a luta da comunidade do bairro Madurena para conseguir aquele centro comunitário começou com a preocupação de manter o terreno que estava sendo invadido à época ainda com meu querido amigo seu Natal Reis presidente da associação à época depois prosseguiu com 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 a Tere com todo o pessoal lá o seu seu pisete né mas aquilo lá foi uma conquista a área estava para ser loteada né e ali com várias reuniões do orçamento comunitário foram 4 ou 5 anos acumulando recursos conseguiram construir um centro comunitário que cumpre um papel social fantástico né poucas comunidades vereador Neri tem espaço para realizar ali uma festinha de casamento um aniversário né não tem condições de contratar um recreio da juventude um clube juvenil né ou esses grandes espaços agora de praia e ventos que existem na cidade então esses espaços são espaços de relacionamento social das nossas comunidades aí o executivo quer entrar com ações e reintegração de posse e deixá-los lá ao vento né sem finalidade esses espaços do ponto de vista arquitetônico foram construídos para aquela função não para ser uma escola infantil é mais fácil já disseram aqui engenheiros arquitetos você construir um novo espaço uma escola infantil do que reformar um espaço como esse que não tem essa destinação então eu não consigo compreender o que move a atual administração nessa sua vindita nessa vingança e os exemplos estão sendo colocados aqui anteriormente pelo vereador Paulo e essa forma permanente de confrontar de tentar desorganizar o tecido social na cidade com qual objetivo com qual objetivo então o anúncio hoje no jornal pioneiro do chefe de gabinete dizendo que vão persistir nações de reintegração é simplesmente um absurdo e veja-se vereadora de ló a questão da associação dos apicultores isso aí é um disparate esse grupo de apicultores nasceram dentro da secretaria da agricultura 40, 50 anos atrás como incentivo ao cultivo com abelhas a produção de mel quantos anos nós sempre tivemos a banca do mel na nossa praça a banca do mel sabendo que era mel de qualidade certificado pela nossa secretaria da agricultura isso é saúde para a nossa população não querem retirar não querem renovar o convênio claro que aí eu sempre digo eu faço essa ressalva teve um pouco de culpa da gestão anterior comandada pelo prefeito Alceu mas especialmente da procuradoria do município de ter deixado aquela coisa dormindo lá durante mais de ano o pedido de renovação do convênio mas de boa fé ninguém imaginava que a atual organização ia requerer a área de volta e não ia dar uma continuidade ao convênio pois não vereador Adilson bem rápido obrigado pela parte só dizer que o ruim essa notificação antes do diálogo cria o mal estar cumprimentar o Samai mas não precisava ter pagado esse mico de notificar criar todo o mal estar com a criança feliz porque essas entidades funcionam basicamente pelo entusiasmo pelo espírito de solidariedade então esses baldes de água fria que fazem mal obrigado pela parte nesse sentido concluo então senhor presidente dizendo que falta na minha visão de valorização alguém a nível do governo que se antecipe do ponto de vista de prever esses conflitos que não aconteçam esses conflitos que haja uma negociação anterior que haja um diálogo que não seja tudo judicializado tudo judicializado e a gente percebe e aqui uma posição muito pessoal minha essa judicialização agora a nível da Assembleia Legislativa com relação ao projeto que lá estava em tramitação e depois o pessoal se queixa que o poder judiciário está se excluindo no poder legislativo no poder executivo mas quando se obriga então todo mundo ir para a barra dos tribunais discutir questões que poderiam ser resolvidos com um diálogo era isso senhor presidente muito obrigado declaração de líder da bancada do PDT palavra Rafael Bueno senhor presidente colegas vereadores um bom dia a todos e a todas os servidores que estão aqui presentes primeiro eu quero falar vereador Felipe Grêmio Maia do assunto que o vereador Francisco Guerra trouxe na tribuna ontem que eu acho que ele está meio atrasado e ele não voltou no tempo primeiro que quando o senhor vereador Francisco falou do da informatização das UBS vale a pena o senhor pesquisar no Google o governo Alceu Barbosa Velho que implantou a Infovia em Caxias do Sul milhões e milhões de dinheiro implantado de fibra ótica justamente para economizar recursos economizar papel e informatizar a prefeitura de Caxias do Sul e começou quando o secretário Felipe Grêmio Maia era secretário do governo economizando 30 mil reais anuais de diário oficial do município que não era mais impresso mensais desculpa mensais 30 mil e sim online bem como também os contra-cheques então é bom citar quem faz as coisas é não só querer ganhar os mestres aquele chapéu velho que o senhor se recorreu né mas colegas vereadores e já que o vereador Friso estava falando do Samai olha vereador Friso hoje eu passei a entender a importância da tal Pajero que a bancada do PT fez a denúncia e deu em procedente que o vereador na época Daniel Guerra falava da tal da Pajero e eu prestando atenção como Caxias do Sul se constituiu através da união de entidades e a fala do vereador Perico expressa muito bem isso a Caxias que está isolada do resto do país vereador Perico em 2006 ainda no governo Sartori foi criado um grupo o GGI que é o Grupo de Gestão Integrada que é lá na Secretaria do Meio Ambiente na época era o secretário Lousada e é bom a gente citar nomes porque senão os oportunistas vigaristas gostam de dizer que foram eles mas aqui não vão usar porque não tem em 2006 se reuniram lá no GGI no Grupo de Gestão Integrada a Guarda Municipal a Polícia Civil a Quarta Cré a ESMED o SAMAI o Instituto Geral de Perícias os Bombeiros a Defesa Civil que na época existia a Defesa Civil depois que o Prefeito Guerra entrou terminou a Defesa Civil foi firmado um convênio em 2006 para a primeira operação Verão Seguro em 2007 principalmente na época de férias e o que foi o primeiro ano de 2007 o ano então foi vamos conscientizar a comunidade no entorno das represas das barragens principalmente as escolas vamos ter uma conversa com os pais com as crianças com os professores porque está no estatuto da criança e do adolescente que o pai tem que fiscalizar a criança não ir nesses locais de risco que pode ser penalizado então foi assinado um termo de cooperação de fiscalização em torno dessas barragens no município foi uma série de palestras eventos folders campanha vereador frisso com esses pais alunos e moradores e eu peguei os dados da administração passada eu presto atenção peço a atenção de vocês e a TV Câmara que mostre por favor no ano de 2013 Operação Verão Seguro encerra sem afogamentos nas áreas fiscalizadas 2013 lá em cima 2014 Sétima Operação Verão Seguro encerra sem afogamentos nas áreas fiscalizadas 2014 isso pode passar 2015 Oitava Operação Verão Seguro encerra sem afogamentos nas áreas fiscalizadas passa por favor 2016 Nona Operação Verão Seguro encerra sem afogamentos nas áreas fiscalizadas Vereador Frisso e aí eu entendo a questão da tal da Pajero que tanto era criticada pelo Deus Daniel Guerra você sabe meu amigo minha amiga o que que significava aquela Pajero foi comprado armamento foi comprado colete e foi firmado um convênio entre a Guarda e o Samai disponibilizado 12 servidores da Guarda Municipal para atuar justamente na Operação Verão Seguro aonde esses servidores da Guarda Municipal pegavam a Pajero para ir nos locais de difícil acesso e fiscalizar caiu o resultado nenhuma morte nenhum afogamento agora claro né o nosso prefeito diz que tem que fazer economia que não tem dinheiro para nada o que que aconteceu esse final de semana duas crianças foram vítimas de afogamento e que vieram a óbito e ainda nós estamos na metade do verão sabe quantas crianças quantos adultos virão a óbito ou afogamento por causa de um governo insensível insensível que quer economizar dinheiro que poderá evitar mortes de crianças de adultos e era um trabalho básico de conscientização e aqui vereador Chico Guerra a mídia fazia um serviço de graça no pedido de informações que eu fiz que seu irmão enviou para a Câmara 10 mil reais 10 mil reais a prefeitura gastou para patrocinar a página de Facebook para patrocinar a página de Facebook e eu vasculhei de fora a fora fiquei quase duas horas vasculhando a página do Facebook da prefeitura eu não vi nenhuma informação de operação segura de como as pessoas se prevenirem para não se afogar as crianças os adultos poxa eu só vi marketing pessoal lá por que ele não poderia usar 1 real desses 10 mil reais que ele utilizou do dinheiro público de autopromoção para patrocinar a página de Facebook para orientar as pessoas a não se afogar por que ele não utilizou 10 reais isso daí talvez para pagar a gasolina para uma viatura da guarda municipal claro nós tínhamos voluntários da defesa civil pessoas simples da comunidade que eram treinadas e que passavam seu final de semana que podiam ficar com a família passavam nas barragens mas o prefeito ao seu bel prazer encerrou a defesa civil em Caxias do Sul por isso que estão morrendo as pessoas e eu deixo registrado essas duas mortes têm a mão do prefeito pela omissão e conivência por querer poupar dinheiro essas duas mortes essas duas crianças têm a mão do prefeito porque esses 12 servidores que tinham um contrato firmado com o Samaio da guarda municipal não podem mais fazer esse serviço e daí o vereador Fristo ganhou a questão da justiça da questão da Pajero essa Pajero podia estar sendo utilizada nas barragens mas não está então essa patrulha ambiental que foi criada hoje não existe mais não existe mais essas mortes dessas duas crianças têm a mão pela omissão e a conivência do prefeito Daniel Guerra que poderia ser evitada por uma simples conscientização ou um patrocinar a página do Facebook desses 10 mil reais para orientar as crianças bom quero também deixar registrado aqui colegas vereadores e para a comunidade que nos assiste que iniciou semana passada o ano letivo na quinta-feira das crianças da rede de educação infantil eu deixo esse registro o vereador Paulo Périco e aos demais membros da comissão que nós temos que nos reunir urgentemente por quê? porque iniciou o ano letivo e a prefeitura jogou a responsabilidade para as conveniadas isso não sou eu que estou falando todas as professoras todas não vou dizer mas a grande maioria eu recebi mais de 200 atos de professoras e de pais que vieram no meu WhatsApp vereador Rafael Bueno iniciou o ano letivo não tem escova de dente não tem pasta de dente não tem material didático pedagógico nas escolas as professoras estão retirando do bolso delas para comprar pasta de dente para comprar escova e para comprar o material pedagógico nem folha de ofício tem nas escolas então eu deixo esse registro aqui porque não é só dar um prato de alimento para as crianças mas sim cumprir a função que é de uma escola de educação infantil então nós temos que fazer uma reunião e atuar nessa omissão e negligência do município outro assunto que tem alguns servidores aqui presentes tem um grupo dois grupos aí que protocolaram aqui na Câmara aparece presente essa semana semana passada exigindo mais segurança eu dou parabéns de certa forma porque eu já tinha conversado com o vereador Felipe Grêmio Maio no ano passado que ele era presidente que eu acho que nós deveríamos de aumentar a segurança assim na Câmara porque a gente nunca sabe as pessoas tem pessoas que de uma hora para outra matam um a gente recebe ameaça agora o que a gente viu nesse protocolo porque não precisava rotular as pessoas podia dizer que queria mais segurança na Câmara de Vereadores o que eles quiseram fazer com vocês que votaram no Daniel Guerra e hoje estão aqui protestando virando as costas para esse desgoverno eles estão querendo rotular vocês de facção dizer não que vocês são uma facção e eles são os bonzinhos e talvez querem dizer que eu sou o chefe da facção é isso que estão querendo porque o Chico Guerra disse que é por mim que vocês estão vindo aqui lotar o plenário porque as professoras porque o pessoal da cultura então talvez estão querendo rotular isso só que vereador Chico Guerra eu fico feliz que o povo olha acompanha o que eu falo e vem aqui protestar diferente do teu irmão que tem que trazer o CC baba ovo aqui que ganha dinheiro do povo que podia estar na secretaria trabalhando que nem se prestar para aplaudir teu irmão prestaram tá então é justamente isso só CC mesmo que para vir aqui então esse é o medo aí não se preocupem que aqui o povo é do bem é trabalhador o povo é trabalhador honesto aqui ninguém é mafioso aqui ninguém é mafioso a Câmara de Vereadores ninguém vai tirar o direito da democracia do povo se manifestar porque a democracia foi conquistada e a democracia foi conquistada através do derramamento de muito sangue de pessoas que protestaram contra a ditadura e nós não vamos admitir aqui na casa do povo ser implementada uma ditadura ainda mais por um grupo que diz ser apoiador do prefeito e que o nome do grupo é Caxias Sem Mentira eles que vão dizer que Caxias Sem Mentira é por um loroteiro do prefeito que é um baita do mentiroso que pregou uma moral na população e está fazendo totalmente ao contrário obrigado declaração de líder da bancada do partido progressista a palavra do vereador Alindo Bandeira senhor presidente senhoras e senhores vereadores cumprimentar aqui todos que se encontram aqui no plenário a todos que nos assistem pela TV Câmara canal 16 e no muito bem lembrado senhor presidente e no facebook também hoje uma as tecnologias estão aí e então temos também essa vantagem quem quer nos assistir pelo facebook na câmara que bom isso parabéns pela iniciativa pela mesa de diretor senhor presidente desejar também quero cumprimentar fiquei muito feliz de ter aqui as candidatas soberanas embaixatriz de nossa festa da uva de Caxias do Sul bem-vindas sempre belas garotas todas elas nenhuma fica de fora todas elas lindas todas elas têm chance de ter uma vaga mas também nesse no meio dessas todas essas candidatas temos uma conterânea a Rosane de Inani o vereador Renato Nunes que é do Santa Aruguesa do Piaí que bom a gente fica feliz também que temos uma candidata lá também representando o nosso interior nosso distrito que bom eu acho que vai uma primeira vez meus colegas vereadores se assim se vocês me corrigem que temos uma candidata que vai concorrer então a nossa festa da uva e a nossa festa da uva mesmo que tem nos colegas o nosso povo muitas vezes tu escuta lá de fora que não ia sair essa festa não sei o que e que foi transferida e tal mas vejo que saindo e eu acho que a cidade sempre ganha também com isso e esperamos que que a organização dessa festa faça o melhor e e uma boa festa que tenhamos podemos dar um exemplo e representando muito bem o nosso interior o nosso produtor vereador da uva todos os nossos produtores seja disso aquilo e nossas indústrias de Caxias enfim que sejam bem representados dito isso e desse registro eu quero também falar sobre uma reivindicação há muito tempo desde que eu trabalhava de motorista de ônibus que não vinha sendo pintado o asfalto do nosso de um trecho do interior que vai a Santa Luís de Piaí então é um trecho aqui de São Luís da Sexta Légua até Caravajo da Sexta Légua quem conhece passa aqui para o cruzeiro vai São Luís e desce que vai para Santa Luís de Piaí então até Caravajo adiante inclusive passando de Caravajo quem vai a São José já também foi feito mais um trechinho e foi feita uma bela pintura e essa pintura senhor presidente novos colegas não é porque uma simples pintura já correu acidentes colegas vereadores já há poucos dias atrás também também um cara caiu em cima de um pariral que é ali naquela região um dia bateu num pinheiro vários acidentes aconteceram por causa dessa sinalização então não é assim só para uma simples ideia evita acidentes e muitas vezes tu vai dirigir à noite com ceração até de dia vereador Tuí você não enxerga então a sinalização é importante sim vocês percebam o antes e depois como está sendo mostrado não tinha sinalização nenhuma vejam bem como é um dia de ceração aí você não chegava nada de noite tinha que parar o carro no meio da rua para ver o trecho porque tem recoste temporal tem enfim é muito em lugares íngredes então a importância desse trecho ser sinalizado e esperamos que que outros trechos sejam pintados também sinalizados que com certeza evita acidentes sim porque muitos já ocorreram então desta forma agradecer o cristiano em nome do secretário do secretário de trânsito o cristiano que inclusive visitou junto com este vereador esse um dos pontos que foi feito a gente fez um roteiro de Santa Luz falando da Sousa e que foi vistoriado então agradecer em nome do cristiano e os funcionários que trabalharam nessa pintura porque o trecho não é pequeno é desde aqui de cima quando começa a descer aqui em São Luís e até lá então foi feito esse trabalho e quem ganha é a comunidade e com certeza tudo que é feito fica mais bonito e mais seguro e também eu quero aqui pontuar desde já essa parte que eu fiz que eu falei que a gente fez um roteiro desse dia com o cristiano a entrar também vereador Tomé sobre a questão que nós falamos anteriormente cobrando essa questão lá da entrada de São Brás que cada vez inclusive hoje de manhã eu tive que parar no meio da rua para entrar para São Brás então o secretário cristiano se colocou à disposição a moradora do local libera o espaço para fazer um um recuo para fazer um recuo ela libera cede o espaço para fazer o recuo então a gente está também em cima trabalhando nesse sentido para que não pula não precisa parar no meio da rua porque hoje com os maquinários que temos as tecnologias que temos eu estou indo eu quero entrar para a esquerda vereadores para entrar em São Brás vem um carro que eu tenho que parar para deixar o carro passar eu tenho que parar no meio da rua aí aqueles atrás buzino e muitas vezes bate atrás porque é uma coisa rápida então é muito importante esse esse trecho essa entrada que seja feita nós iremos inclusive nós estamos agindo reunião seja com a secretaria seja com o Dyer parece que não compete inclusive esse trecho ali também não é da secretaria a gente vai ver com os demais órgãos para que esse problema assim seja resolvido e com certeza quem ganha a comunidade toda porque ali é muito um fluxo de veículos muito grande e com certeza quem ganha também aí a comunidade esperamos que em breve podemos vir aqui e mostrar o trabalho a gente vai inclusive mostrar de novo vão tirar umas fotos desse lugar e mostrar e depois um dia perfeito que a gente sabe que não é uma hora para outra também que as coisas acontecem em termos do nosso asfalto também do nosso interior novos colegas também dizer que a comunidade nos cobra muito cada dia que ainda anda na rua você sabe vereador Tomé vereador Ues também que já comentou que era assim a gente é muito cobrado sim mas então dizer a população que pelo que o prefeito nos comentou pelo que está andando o andamento como já foi falado também o vereador Ues bem falou está tudo bem encaminhado só muitas vezes os trâmites legais e tal as licitações que muitas vezes demoram mas está tudo certo com certeza em breve teremos novidade para que nosso interior fique contemplado com esse nosso asfalto do interior primeiro início uma parte obrigado vereador Bandeira apenas para lhe cumprimentar o senhor sempre bastante comprometido com a comunidade e a importância da sinalização nesse trecho conheço bastante também um trecho que faz ligação a comunidade do bairro Campos da Serra São Luís Cruzeiro até Liga Rota do Sol Santa Lúcia do Piaí um trecho que é bastante movimentado e com certeza essa sinalização é bastante importante na via porque é uma uma estrada onde que a região Cruzeiro é uma região onde que tem muitas pessoas que são naturais de Santa Lúcia então muitas pessoas usam esse trecho e vai valorizar também os nossos agricultores que trabalham de dia de noite e finais de semana feriados né então vem apenas a somar e tudo que for para ajudar a nossa comunidade a gente tem que estar junto apoiar e trabalhar então parabéns ao senhor pelas demandas parabéns ao nosso secretário de trânsito Cristiano que está sempre muito atento às demandas da comunidade escutando a todos e sempre que possível aí tentando ajudar parabéns aí e quem mais ganha é a comunidade nesse caso obrigado pela parte vereador obrigado vereador e é isso aí e nós temos aqui para mostrar o que foi feito e cobrar como já cobrei esses dias também tal coisa os tratores que a gente fez indicação para ter mais umas máquinas do nosso estado para roçar nossos trechos e foi bem que nem você falou temos agricultores temos a empresa de ônibus que passa nesse local temos assim um movimento um fluxo muito grande de veículos que passa nessa região e uma baixa assinada que a população fiz colegas de mil e duzentos assinaturas então percebo que não é pouca coisa para concluir senhor presidente vereadora Denise então não é pouca coisa e e hoje então a gente está aqui mostrando que esse trabalho foi feito e quem ganha é a comunidade e a gente anda mais seguro era isso senhor presidente eu muito obrigado declaração de líder da bancada do PT com a palavra vereadora Denise Pessoa senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores bom ainda falando um pouco do interior durante o recesso eu apresentei nessa casa foi aprovada um pedido de informações que tratava sobre os 8 mil quilômetros de manutenção nas estradas do interior foi uma propaganda bastante que chamou bastante a atenção da população caxiense porque não temos 8 mil quilômetros de estradas do interior e nesse sentido a gente fez a pedida de informações eu recebi a resposta e aqui eu quero dividir com os colegas que aprovaram esse pedido de informações e nesse pedido a gente pedia quais eram as localidades que foram beneficiadas no ano de 2017 com a manutenção nas estradas do interior e aqui vem a citação de várias estradas em Criúva e depois eu posso deixar também disponível para os colegas que quiserem cópias então tem aqui mais de 40 estradas em Criúva também diversas em Vila Seca porque aí vem estrada municipal 163 estrada municipal 171 estrada municipal 185 e assim segue diversos várias estradas e algumas ainda colocadas que são sempre algumas ainda dizendo que não foram denominadas eu acredito que foi quase todas as estradas do interior imagino como não deve estar o interior da nossa cidade deve ser aquela coisa né máquina toda hora né trator porque aqui no final a gente também pede que solicite a gente solicita que seja encaminhada a relação dos endereços das obras bem como a extensão e metragem das benfeitorias realizadas então em nenhum momento aqui é citada a extensão dessas obras o que foi realizado né porque quando se fala em 8 mil quilômetros né é é alguma manutenção né então aqui também diz além das estradas citadas a maioria dos distritos possuem diversas ruas que não foram pavimentadas dentro do perímetro residencial que recebe manutenção periódica pelas equipes das subprefeituras a manutenção é executada no interior com 15 patrolas fixas e duas que auxiliam em caso de extrema necessidade que foi o caso das intensivas executadas em Vila Oliva e Vila Cristina no ano de 2017 o município dispõe ainda de 4 carretas que efetuam a distribuição de cascalho por todos os distritos 56 caminhões que efetuam o cascalhamento nas estradas a pasta reitera que com base na lei 7.546 que cria o programa de incentivo a permanência do produtor na agricultura a secretaria também efetuou a manutenção dos acessos dos produtores até o ponto de carregamento de suas safras considerando que alguns trechos ultrapassam 5 quilômetros para um produtor Caxias do Sul teve fortes períodos de chuva em março julho e novembro que danificaram muito as estradas de chão e por esse motivo o município efetuou a manutenção dos 3 mil quilômetros de estrada pelo menos 3 vezes totalizando dados superiores a 8 mil quilômetros foram 9 então 3 vezes cada todas as estradas do interior com todas essas máquinas eu disse eu imagino como é que não está esse interior acho que a manutenção tem que ser feita para os caminhões que tanto passam pelo interior porque 56 caminhões de cascalhamento passando pelo interior mas todas essas máquinas é impressionante olha é de ficar não tem matemática que resolva isso porque é 35 quilômetros por dia de manutenção é uma coisa que é mágica considerando que não deve chover nenhum dia para fazer manutenção não tem gente não tem matemática que resolva e aí foi inviabilizada as estradas do interior de tanta obra que foi feita fechar as estradas tem que rir porque é uma propaganda enganosa não tem e aqui a gente pergunta daí eles dizem assim algumas estradas que possuem maior tráfego de moradores e ônibus de transporte escolar são efetuados sempre conforme a necessidade beneficiando os 5.740 produtores cadastrados no município e aí sobre a metragem e aí eu fico me perguntando a gente pede aqui a metragem porque se tu está dizendo numa propaganda que fez mais de 8 mil quilômetros de manutenção porque tu fez essa conta agora qual foi a base dessa conta e aí eles respondem que os dados são públicos óbvio que a estrada está lá se eu quiser ir lá medir é óbvio mas também eu posso acessar pelo Geocaxias no site da prefeitura pegar todas as estradas na ferramenta de medida bom né se era para fazer isso eu pego um aéreo que eu consigo com um autocad aqui eu sou arquiteto consigo também medir eu perguntei para a prefeitura quais eram a base de cálculo estão dizendo que tem mais de 8 mil quilômetros de manutenção chutou para cima só simplesmente a gente fez a manutenção três vezes de todas as estradas do interior não dá né não dá imagina o interior deve estar um tapete fantástico talvez justifique porque a cidade está tão ruim porque tem buraco por tudo que é lugar então acho que todas as máquinas estão no interior então aqui também eles dizem que está justificado no jornal pioneiro então também o jornal pioneiro tem a resposta e na verdade de resposta clara não tem nada e aí eu fico pensando se gasta tanto dinheiro com publicidade para mentir para a população para não trazer informação real e aí eu fico pensando também porque o ano passado a gente viu a propaganda do presidente golpista Temer dizendo que a previdência era deficitária e tal e foram obrigados a retirar a propaganda de vinculação porque não tinha informação real então acho que a gente começa a pensar questionar se é para gastar dinheiro e não informar a população muito pelo contrário trazer informação mentirosa acho que a gente começa também acho que a gente pode começar a acionar a justiça para ver qual é a base real de informação que está se dando para a população porque não se gasta dinheiro público para desinformar a população Vereador Rafael tem sua parte Vereadora Denise Pessoa eu fiz um pedido de informações similar ao da senhora e essa conta não fecha na explicação que eles deram para o Leo V disseram que eles contam desde o momento que saiu do pátio da prefeitura até chegar no interior até voltar então eles vão contando não sei se eles deixam um cavalete também deixam a máquina rodando lá para dar a quilometragem mas o pior de tudo vereadora é esse dinheiro que eles colocaram fora cremar o dinheiro do povo com essa propaganda enganosa olha vereadora tem a nossa senhora da roca que nunca foi patrulado o povo está pedido implorando a nossa senhora da roca não foi patrulado o monte carmelo aqui que está um caos e vamos além alto de galópolis vereadora Denise Pessoa nós temos um britador em Caxias do Sul que está interditado pelo ministério público do trabalho e a prefeitura não faz nada para resolver e pior quem está quem está nos acompanhando pela TV Câmara nós temos um britador novo novo em Caxias do Sul e a prefeitura está comprando brita sendo que é só colocar em funcionamento obrigado obrigado vereadora só para contribuir como a gente foi superfeito eu, Gladio Ricardo eu não sei o método que a Secretaria de Obra trabalha vereadora Adiló mas eu lembro muito bem que nós como superfeito todos os meses a gente tem lá atividades diárias não sei se está sendo usado o mesmo método atividades diárias cada dia o capataz o superfeito tem que colocar onde foi o caminhão onde foi patrulado determinada estrada talvez talvez tenha isso se tivesse isso se não levo isso como objetivo de realmente ali ter a verdade poderia sim vereador Chico nós tínhamos atividades diárias cada superfeitura tem que colocar ali todos os dias onde trabalhou determinada estrada cascalhamento patrulhamento feito boeiro então se realmente tem retiro se não tem ali realmente sairia aquilo que é o correto deixo isso como sugestão obrigada vereador vereador Tomé a gente também tem informação também que alguns trajetos ainda não foram patrulados né eu vejo aquele trecho de São Brás a São José ali nem sei de quem que é a competência de qual é o distrito ou se é do pessoal da primeira aqui né mas pela informação do senhor Tomasi não foi patrulhado ainda esse ano né então é um trecho que talvez precisa ser visto né dentro do contexto que todos foram patrulhados três vezes né então a gente percebe que não foram patrulhados todos esses trajetos aí isso aí vereadora obrigada vereadora então simplesmente faz esse pedido de informações para mostrar para o prefeito né que não dá para brincar com a inteligência da população a gente vive na cidade a gente sabe o que está sendo feito o que não está sendo feito e claro que cidade é enorme e os números são grandes né a gente tem três mil quilômetros sim de estrada do interior mas não dá para ficar brincando né com a inteligência da população as pessoas sabem da dificuldade e que não foi né não ocorreu manutenção né em todas essas estradas três vezes no ano passado né impossível senão as máquinas o interior estaria inviabilizado porque não teria como nem acessar os distritos né obrigada encerrado o grande expediente passamos ao espaço do pequeno expediente primeiro vereador escrito vereador Felipe Grebelmeyer agradece abre mão vereador Gustavo Toigo pois não presidente senhoras vereadoras senhores vereadores queria neste momento em breves palavras cumprimentar a mesa diretora por recepcionar neste parlamento as 18 candidatas ao concurso de soberanas da festa da uva tivemos oportunidade de conhecer um pouco mais as entidades que cada uma representa enfim estão prestigiando o nosso programa Câmara com Vida conhecendo um pouco as dependências do poder legislativo como funciona o processo legislativo as funções que esta casa tem enfim interagir um pouco com os servidores e também em breve colóquio que tivemos com elas na casa de leitura memória educação legislativa podemos deixamos à disposição o nosso centro de memória para que cada uma delas tendo em visto que necessitam fazer toda uma preparação para o certame utilizar dos nossos materiais do nosso centro de memória fazer as pesquisas históricas tendo em vista essa relação que nós temos de parceria com o centro o arquivo histórico os jornais correio rio-grandense enfim todo o manancial de informações que temos então foi extremamente positivo o presidente Alberto elogiar a sua postura neste momento em acolher a presidente Sandra Randon e toda a equipe da festa da uva esta que é o cartão de visita de nossa maior festa mas eu gostaria também nesse espaço presidente de ainda que em breves palavras repercutir um pouco uma reunião que as entidades voltadas ao comércio logista e também de segurança pública estão se mobilizando contra o comércio ilegal que ocorre em nossa cidade um problema já antigo que todo ano vem a lume e nós precisamos que também a prefeitura esteja mais engajada neste combate à ilegalidade na venda de CDs de DVDs de rádios produtos pessoais enfim relógio óculos e que vem ocorrendo nas principais ruas de nosso município fazendo uma concorrência desleal quem está legalmente estabelecido pagando seus impostos e esse assunto essa semana voltou à pauta o presidente do Sindiloja Sadi Donazolo reuniu ali a Secretaria de Segurança Brigada Militar Polícia Civil Receita Federal não esteve infelizmente quem tem a competência também legal de fazer essa fiscalização que é a Secretaria Municipal do Urbanismo não se fez presente apesar de ter sido convidada então esse grupo entendo e devo elogiar essa postura estão buscando alternativas para fazer um combate mais efetivo desse comércio ilegal que é fruto muitas vezes de contrabando de descaminho e muitas vezes até mesmo de trabalho escravo em outros países e até mesmo aqui então fica difícil a comprovação disso a comunidade precisa estar muito consciente que não deve colaborar comprando produtos de procedência duvidosa nós precisamos fazer com que o nosso comércio as nossas lojas os nossos comerciantes sejam privilegiados tendo em vista que pagam uma alta carga tributária pagam seu aluguel em um ponto mais um ponto mais visível tem a responsabilidade de contratar pessoas para fazer um bom atendimento aos consumidores tem despesas com luz com energia elétrica com toda a contabilidade que envolve isso e a gente sabe que os produtos de procedência ilegal que muitas vezes são frutos de contrabando enfim não pagam impostos então o município deixa de arrecadar também um valor muito expressivo em impostos e que vai faltar lá na ponta na educação na saúde na assistência na cultura na infraestrutura então nós precisamos mais uma vez e aqui vem o meu apelo a prefeitura municipal que se engaje que se engaje principalmente a secretaria municipal do urbanismo o seu setor de fiscalização porque se nós não tivermos uma ação unificada integrada até mesmo diria assim uma força tarefa quase que permanente de combate ao comércio ilegal na nossa cidade toda a comunidade perde toda a comunidade perde então louvar aqui a postura do Cindy Lojas através do seu presidente Sadio Dona Solo que numa reunião conseguiu congraçar todas as autoridades as instituições que tem que tem essa competência de fazer mas repito nós precisamos enquanto poder público enquanto prefeitura estarmos na linha de frente dessa fiscalização ao comércio ilegal porque repito face a venda disso nós vamos estar prejudicando sim a nossa comunidade tanto por vender produtos que não tem uma certa não tem como comprovar e também a questão da supressão dos impostos que deixam de entrar para os cofres da prefeitura então fazer esse registro presidente neste momento parabenizando aqui as entidades que se juntaram nessa força tarefa junto com o Cindy Lojas no combate ao comércio ilegal muito obrigado próximo vereador vereador de domínico senhor presidente senhoras e senhores vereadores fazer o registro agora então que na segunda-feira o prefeito esteve reunido com o pessoal da CAF tomara que continue que consiga agilizar esse processo de asfaltamento do interior que é muito importante para a nossa cidade era um desejo do prefeito ao seu lamentavelmente por questões de ordem do governo federal impediram que ele pudesse ter lançado esse programa mas a gente torce para que o prefeito Daniel Guerra continue pelo jeito está dando andamento da imprensa notícia reunião agora do secretariado segunda-feira isto é positivo é importante e vereador bandeira vossa excelência que é de Santa Lúcia nos ajude cuidar junto ao prefeito vossa excelência que tem trânsito livre com o prefeito para que não se deixe de fora aquele trecho de Santa Lúcia em direção a Vila Oliva aqueles 1500 metros que se não me engano é rua João ou Jacobaço uma coisa assim nome daquela Jacoboff perfeito né também cumprimentar o secretário cristiano pela sinalização desses trechos do interior que é muito importante e nós também não podemos perder de vista já lhe concedo mutirões as superfeituras tem que se preocupar especialmente Vila Oliva Santa Lúcia Fazenda Sousa Criuva com a limpeza das calhas do asfalto e aí um dos trechos que vossa excelência mostrou deu para perceber claramente a calha totalmente obstruída se não for feita a limpeza esse asfalto vai durar muito pouco não é um problema de agora nós já estávamos em negociação com o prefeito Alceu na época para criar uma equipe de manutenção dessas regiões não é um trabalho fácil boa parte dele tem que ser feito manual ontem nós voltávamos de Vila Cristina e o vereador Ruiz também esteve lá para a região de Galópolis o DENIT está limpando as calhas da BR-116 que é importante só que o que nós percebemos funcionários da empreiteira jogando a terra logo para cima da calha que na primeira chuva ela vai voltar para dentro da calha então atenção DENIT quem contratou esse serviço a polícia rodoviária federal atente para essa prática totalmente equivocada não adianta tirar a terra da calha e jogar na parte de cima da calha que ela vai voltar para dentro então da parte das estradas do interior fica a nossa preocupação que o governo atual os subprefeitos especialmente atente para esse cuidado de limpeza das calhas da drenagem ao lado da rodovia asfaltada se não a duração dela é muito curta seu a parte vereador Bandeira vereador Adilon a parte que você citou é os 1500 metros a gente sim já inclusive cobrou nós tínhamos reunido com o secretário junto com o prefeito sobre essa questão desse trecho ali inclusive nós pedimos também para que nós temos a cooperação do Zidoro que é a padroeira do agricultor que seja feita até lá mas aí o secretariado enfim o prefeito foram mais além de que eles vão continuar não só esse trecho aí vereador Adilon eles vão dar continuidade até em Vila Livre então nós estamos cobrando sim é um trecho que muito é utilizado ali e também como aqui se fala muito em em turismo vereador Adilon com certeza irá ficar contemplado que vai ligar a Gramado Canela e Vila Oliva com a nossa vinda do nosso aeroporto senhor presidente e com certeza quem ganha que nem eu falei anteriormente quem ganha comunidade então a gente está atento assim e cobrando e para que os nossos produtores cada dia nossa população seja contemplada obrigado Releice obrigado vereador Bandeira essa é uma luta antiga daquele pessoal da sua comunidade que nós apoiaremos com certeza porque é muito importante então de qualquer sorte deixar esse registro nós torcemos para que esse programa de asfaltamento do interior aconteça o mais rápido possível porque todo mundo ganha com isso obrigado senhor presidente próximo vereador inscrito vereador velocino esse senhor presidente colegas vereadores vereadoras também só para pontuar um pouquinho vereadora de lá em cima da mesma fala que a gente já conversou ontem que eu também já muito tempo eu meu assessor a gente cruza muito ali na BR de Caxias a Galópolis é um um problema que eu tinha muito grave lá em Galópolis como superfeito nos primeiros meses de mandato lá a gente tinha a Convias junto com o Simval enfim a gente estava dando condições ali principalmente dentro de Galópolis daquilo que dava depois criou-se todo aquele processo aí da saída da Convias eu estava sendo muito criticado em Galópolis por essa situação da BR muitas vezes já até discutir lá com uma mulher não porque tu não está fazendo nada na BR no primeiro momento sim coloquei lá uma funcionária nossa teve infelicidade bateu uma pedra lá num para-brisa e teve que pagar no segundo momento foi buscar uma autorização junto a Codeca que eu pudesse fazer isso conseguir até uma tela de proteção e a Codeca disse que eu não poderia colocar funcionário do poder público na BR área de domínio teve muita dificuldade e depois que agora o DENIT conseguir você vê que provavelmente tem uma empresa ali a gente vê constantemente como o vereador Odilo já apontou fazendo-se trabalho pode-se dar uma nota 7 a 8 várias canaletas sendo reconstituídas podres refeitas a todo momento a gente vê sim funcionários ali melhorou muito mas talvez falta sim aquela fiscalização muitas vezes aquilo de novo que o senhor falou jogando a sujeira para cima logo cai para baixo o DENIT vai acabar pagando várias vezes pelo mesmo trabalho para quem está ali trabalhando quanto mais trabalha mais garantia tem mas eu acho que estão queimando dinheiro pintando também as canaletas da maneira que estão pintando eu acho que estão dando ali uma chuveirada que nem um sulfato para as paredes duas, três chuvas foi embora e mostrou outro dia na imprensa o DENIT pagando 1,80 por metro para dar uma chuveiradinha lembro muito bem no nosso governo naquela época uma época fizeram isso e o prefeito assim eu disse não foi tu que mandou fazer isso aí ele me questionou disse não para aí que era uma vergonha tipo aquela aquela sulfatazinha e o DENIT pagando não está se dando conta queimar dinheiro público então só para pontuar em cima deste assunto uma das preocupações eu muito conhecedor de agricultor e que me preocupo muitas vezes veja que nem esse ano a festa da uva estava aí estava tudo certo foi transferida mas eu vejo que a cada ano o clima muda e a produção ela vem antes imaginem ali na frente vão ter que ser repensadas as datas porque se não se a coisa andar como está indo o vereador Tomé Bandeira também que conhecem também mais vai ter uma época que festa da uva vai ter em época que uva só na câmara então temos ter ali na frente uma visão também em cima disso e ontem fomos à feira vamos deixar esse assunto para amanhã dos banheiros e a todo momento temos que ter respostas tinha lá uma mulher ah não vem a feira porque muito calor aqui não dá para aguentar então eu disse imagine a senhora não aguenta uma hora imagine o agricultor que produz diariamente a vida toda embaixo do solo então sugestões bem vindas e aí a pessoa não vocês não vão cobrir a Saru o vereador não tem o poder para fazer o vereador para cobrar e muitas perguntas vai ter isso vai ter aquilo então como presidente da comissão da agricultura que muitas coisas não acontecendo os eventos enfim quero deixar divulgar aqui o contribuinte que a ciência que a feira do peixe sim vai ocorrer novamente 13 de fevereiro ocorrerá no dia 13 de fevereiro das 8 às 20 na praça das feiras ali no local onde tem a feira do agricultor que a gente visitou ontem então deixar esse esclarecimento a todo momento a gente é cobrado em vários assuntos a gente tem no mínimo que ter respostas e respostas que muitas vezes a gente não tem então amanhã vai vir ali o requerimento a gente sabe que vai dar polêmica enfim dos banheiros mas é para ter respostas é o mínimo que a gente tem que ter para o contribuinte ali fora é para isso que a gente está aqui eu disse ontem no primeiro momento de fronteira o que vocês estão fazendo lá a função do vereador é apresentar projeto fiscalizar o gasto do dinheiro público enfim aprovar projetos e é também levar lá dentro as demandas do contribuinte mas para levar aqui dentro e para assuntos que ocorrem na administração temos que ter respostas e eu não vou me precaver enfim de me debruçar em cima disso para buscar respostas que o contribuinte assim espera vivemos numa época política muito ruim que se a gente no mínimo não dar uma explicação mesmo que talvez ela não seja favorável a gente cada vez mais está sendo visado como quem questiona eu não gosto de vir vereador não trabalhar lá dentro é muito pelo contrário então que indiquem quem não trabalha deixar esse registro aí senhor presidente próxima vereadora inscrita vereadora Paula Iores agradece abrir mão vereador Renato Nunes agradece abrir mão vereador Arlindo Bandeira senhor presidente só apenas um registro e sempre é bom também falar a gente defende muito a questão da vereador Bandeira por favor um outro microfone a gente não está lhe ouvindo obrigado senhor presidente pela atenção e senhor presidente então só apenas podemos dizer um registro que é a questão da telefonia na cidade de Caxias do Sul e todo mundo sabe que a gente vem batalhando sempre desde 2009 cobrando essa questão mas eu estava num velório essa semana lá em São Pedro é abaixo descendo quem vai lá para o lado de Faria Lemos essa capela para o lado direito aí que sai lá para a Vila Cristina e aí muitas o celular digamos pega a antena de Nova Petrópolis quem não conhece aí não pega de Caxias pega a antena de Nova Petrópolis e estando lá aqui naquele dia nem a antena de Nova Petrópolis a gente percebe colegas vereadores que a tecnologia está indo de mala a pior muitas vezes mesmo com a antena ali olhando você enxergando a antena não está funcionando o celular então isso é um absurdo isso tem que ser revisto eu acho que tem que ter mais cobranças mais duras tem que entrar na justiça porque não dá para a hora que tu mais precisa de uma tecla do celular o celular móvel que a gente tem sempre no bolso seja tu vai em um evento seja tu vai a trabalho que tu precisa tu fica empenhado lá não pega o celular mesmo tu enxergando a antena aqui ó seja da Vivo claro enfim nem vão citar operadores o teu celular não pega então a gente percebe que está de mala pior essa questão e eu acho que tem que ser revisto isso aí fazer pontuar ponto analisar ponto que não pega a própria respiradora fazer uma pesquisa andar por o interior para ver o que está acontecendo que muitas vezes mesmo vou dizer com a antena tu enxergando a antena o teu aparelho não pega então muitas vezes a gente fica de mãos atadas sem saber o que dizer só é está interessante falar isso mas mas está acontecendo isso além que que nem sempre a gente já falou da nossa telefonia fixa que a vereadora de ló que sempre cobrando cobrando e muitas vezes é uma burocracia enorme quando a hora que se estraga um telefone é uma demora enorme esses dias também há poucos dias eu já liguei para os funcionários liguei para a operadora da da de uma de um telefone que não funcionava fixo mesmo assim pelo caso a gente agradece esse povo que faz a manutenção que eu tenho um contato a gente tem um contato mas mesmo assim muitas vezes é difícil mas for resolvido mas mesmo assim a gente percebe a dificuldade mesmo um cara lá dentro trabalhando que sabe do problema muitas vezes a dificuldade que ele tem para resolver o problema então é uma é um ponto que a gente vai continuar se encobrando sobre essa questão e porque é o mínimo que a gente paga muito e caro para a nossa tecnologia e nós precisamos sim do retorno e cada dia mais os nossos produtores sejam as nossas emergências que a gente precisa nossas ambulâncias nossa polícia no interior que anda o SAMU que muitas vezes fica de mãos atadas e completamente no escuro sobre essa questão era isso Sr. Presidente muito obrigado próximo vereador inscrito vereadora Renato Oliveira agradece abre mão vereador Rafael Bueno senhor presidente hoje é um dia propício de nós fazermos uma leitura do jornalista colunista Ciro Fabris hoje justamente que nós tivemos a presença das embaixatrizes da festa da uva elas estiveram aqui presentes foram recepcionadas pelo legislativo e eu passo a leitura para quem está nos acompanhando em casa ou quem não teve oportunidade de ler os servidores aqui da câmara está na página 2 variedades do jornal pioneiro Ciro Fabris se coincidem no calendário se encontravam e convidavam a população para celebrar depois de um ano de trabalho esse tempo passou fevereiro de 2018 é só silêncio tirando é claro o barulho dos veículos nas ruas esses reinos soberanos e nunca paro Caxias do Sul está mais do que provado tem espaço para o carnaval assim comprovam os blocos as manifestações que restam com numerosa participação milhares de pessoas enchendo as ruas mesmo assim um deles já foi arredado para a famosa Plácido de Castro removido das ruas mais centrais assim como já foram os desfiles das escolas de samba que um dia houve os da festa da uva e outras programações comunitárias é um dos argumentos e um dos argumentos é o de sempre não atrapalhar o trânsito esse argumento é mortal e esclarecedor celebrar não tem centralidade na vida da cidade sai do centro os carros tem celebrações e manifestações populares tornam-se estorvo a cidade não pode parar as escolas de samba permanecem em silêncio já faz dois anos outra vez não receberam nenhum apoio a tese até é correta incentivar a sustentabilidade que as entidades ganham que as entidades ganham senhor presidente pode pedir o silêncio do vereador que está conversando por favor pode seguir o vereador as escolas de samba permanecem em silêncio já faz dois anos outra vez não receberam nenhum apoio a tese é até correta incentivar a sustentabilidade que as entidades ganham autonomia para sustentar a programação mas não estamos tratando das escolas com escolas do rio não se poderia cortar toda a estrutura de uma hora para outra sob justificativa de uma falsa dicotomia a população quer saúde então corte-se todo o gasto possível claro que se quer saúde mas não se deixa o resto de lado mesmo assim a espera persiste longa no pronto atendimento e a vida continua em seus distintos campos de manifestação festas comunitárias inclusive a cidade precisa prosseguir ampla pulsante com sua diversidade e administrações públicas estão aí para organizar as coisas quanto a festa da uva sem ela é a identidade de Caxias que perde espaço péssimo anunciaram-se programações alternativas mas quase nada se vê a cidade não respira aquilo que é sua marca que a torna reconhecida a uva seus produtores sua colheita não se envolve não se compromete assim nós tornamos cada vez mais uma cidade que não celebra não festeja não comemora não confraterniza não se encontra e não convive uma cidade que não tem tempo para isso há prejuízos comunitários e econômicos o fevereiro de 2018 é um atestado límpido desse jeito de ser a cidade prefere assim fica menos alegre que lástima essas são as palavras do jornalista Ciro Fabres Neto cidadão caxiense ortogado pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul então fica aqui quem tiver oportunidade de ler com calma interpretar cada palavra vai ver que a nossa cidade continua um caos na saúde pública uma UBS do bairro Cristo Redentor pronta um ano e um mês e os matos estão lá ocupando espaço que as pessoas poderiam ocupar porque aí o posto de saúde está pronto e não funciona uma UPA um caos que nega atendimento para o povo as pessoas morrendo porque o prefeito nega leito no postão o postão um caos servidores desvalorizados a saúde pública está um caos e o povo e o povo numa tristeza a Casa de Pedra está fechada desde dezembro essa é a cidade que se prometeu no mês de fevereiro um ano antes da festa da UVA que não teria que não tem este ano estar em ritmo de festa o que a gente vê é uma cidade triste e que não comemora parabéns jornalista Silvio Favos pelas suas observações próximo vereador inscrito vereador Edson da Rosa seu presidente Roberto Menegucci vereadores que estão presentes no plenário vereadora vereadoras também eu queria no primeiro espaço regimental que nós temos que é o pequeno expediente na abertura do ano legislativo que começou dia 1º quinta-feira eu não pude me manifestar até agora então ocupo esse espaço presente para lhe desejar um ano muito profícuo o senhor a mesa a mesa diretora que quem já sentou aí sabe da responsabilidade que se tem queria agradecer também ao convite feito para que eu continuasse à frente da escola do legislativo também manifestar aqui a grata satisfação não por por surpresa mas por saber da competência também pelo trabalho realizado pelo vereador Felipe Guilherme Maier ano passado à frente da da presidência da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com uma responsabilidade muito grande então desejo sucesso agradeço à mesa diretora que nós consigamos ter cada vez mais essa noção num momento tão difícil que nós vivemos foi o vereador o ex que comentou no cenário político brasileiro nós temos por obrigação muitas vezes de mostrar para a sociedade aquela situação que eles não têm a condição efetiva de conhecer e isso cabe a nós mostrar tenho certeza que não conseguiremos fazer tudo mas é importante esse vereador esse ano estará fazendo parte da comissão de educação da qual a presidência é com o colega e amigo do PMDB vereador Paulo Perico temos aí muitas demandas vereador inclusive nós falamos quando fomos procurados pela mídia que é uma responsabilidade muito grande que nós temos que fazer esse ano a revisitação ao nosso plano municipal de educação que não conseguimos fazer ano passado aguardando sim a manifestação do executivo nesse sentido também estarei como membro da sedute aproveitando dizer que ontem tivemos uma reunião aqui na sala de NPTF vespertino noite onde o momento é de abordagem também da revisitação o vereador Aradlock estava presente o vereador Gustavo Toigo o vereador Paulo Iores o Velocino Ues evidentemente o vereador Aloy Friço recebemos aqui pessoas da linha 40 onde nós tratamos do assunto da referente ao IPTU regularização de imóveis e condomínios fechados que é uma demanda há muito tempo penso que está com uma maturidade bastante suficiente para que nós possamos discutir também esses assuntos além das demandas todas que nós temos no nosso gabinete é um ano difícil é um ano eleitoral e nós temos como não é um ano eleitoral municipal mas é um ano eleitoral brasileiro e federação estadual nós precisamos ter essa condição de fazer muitas discussões aqui com isenção até para também não deixar a mesa em determinados momentos um constrangimento às vezes os novos vereadores que estão aí a gente tem que ter muito cuidado em algum período principalmente no eletivo então senhor presidente eu queria agradecer desde já também regimentalmente foi designado para a formatura da FSG da contabilidade e administração sábado próximo passado estivemos lá representando a câmara uma formatura muito bonita então já justifico a minha estada lá e desejar a todos nós que temos um um excelente ano legislativo vereador Adilóide Domênia talvez nós muitas vezes não temos a noção que perdemos o nome antes do nosso nome vem uma palavra chamada vereador né vereador fulano e aí para Caxias do Sul por uma segunda cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul muito importante no sentido de promoção de políticas públicas debates trazidos para cá e aqui nós fazemos de tudo vereador presidente que vossa excelência agora está tendo talvez uma noção mais interativa da condição de conseguir dar as possibilidades para todos nós realizarmos um trabalho não é fácil quando a gente está de gestor o vereador de plenário é uma coisa vereador presidente é outra tomara que todos nós conseguíssemos estar nessa condição para efetivamente ter essa noção da importância que é no orçamento de quase 40 milhões que vossa excelência tem então o que eu desejo é que nós tenhamos um bom ano legislativo com muita com muita serenidade com muita maturidade muito obrigado era isso senhor presidente desejo a todos que estão nos assistindo pela tv câmara canal 16 aproveitando só um pouquinho do final do tempo que sempre que possam venham a câmara de vereadores nós temos aí possibilidades outras de tantos programas para participar além das redes sociais no facebook e na tv câmara canal 16 então sejam sempre que vierem aqui todos bem vindos para verdadeiramente acompanhar o papel dos vereadores muito obrigado senhor presidente próximo vereador inscrito vereador Neri do carteiro agradece abrir mão vereador Chico Guiar senhor presidente na verdade eu só vou fazer alguns comentários sobre algumas falas ditas por alguns vereadores primeiramente na questão da vereadora Denise quando ela trouxe a resposta do executivo quanto as propagandas talvez o pessoal estava mal acostumado que faziam um pouco e de repente todos foram pegos de surpresa quando viram muitas muitas obras não acreditaram mas eu acho que se tu baixa a cabeça e faz o teu trabalho a coisa aparece a coisa acontece então eu sou prova de que como o interior tem mais de 3 mil quilômetros pessoal que acompanha no interior se uma passada só de patrola é suficiente não é suficiente no mínimo no mínimo tem que ser 3 e olha lá se não tem lugar que já foi passado umas 5 vezes a gente sabe que a patrola passa um período de chuva depois uma semana já está feito os buracos de novo se eu tiver errado o vereador Ues pode me corrigir tem total liberdade então realmente a pessoa estranha quando vê alguns números mas como ela mesmo disse que todo mundo tem a liberdade de buscar essa informação se é verdade ou não e na justiça o executivo teve esse cuidado de não divulgar nada falso confirmar os números das secretarias e esses são os números de verdade então a propaganda é essa aí mesmo é uma prestação de contas mas a gente vai entender sim que a oposição vai fazer o trabalho dela denegrindo o trabalho feito durante o ano tem outros assuntos também que tem vereadores que talvez não é não é uma forma de agressão mas enxergam um metro na frente outros enxergam um pouco mais longe então quando a gente fala que o executivo não tem nenhum projeto executado também não é verdade vimos muitas muitas obras acontecendo muitas coisas foram realizadas coisas que estavam paradas no passado muita coisa aconteceu já no início né vereador bandeira lá a ponte lá nunca era mexida foi resolvido então talvez o pessoal não acompanha e aí sim vem aqui fala generaliza dizendo que realmente não foi feito nada não tem projeto nada nada se faz nada se executa mas é só uns só uns comentários assim nada de pra agredir mas as vezes eu tento evitar eu tenho olha vocês são provas que eu evito entrar em debate mas tem uma infantilidade gigantesca aqui que eu vou te contar e não é culpa da pessoa talvez os eleitores não souberam escolher direito a pessoa mas é tamanha infantilidade que eu acho que quem sabe a união deveria fazer uma lei qualificando melhor eu acho que deveria sim ser qualificado melhor os vereadores porque depois é isso que a gente escuta sim já daqui um pouquinho já te passa e aí a gente tem uma falta de produção nas sessões que a gente questiona o povo quando vem reclamar que a gente não produz mas também é tanta besteira é tanta besteira que vem mentira então já cansei de apontar mentira aqui de provar que estavam mentindo então é normal dá pra falar dá pra mentir dá pra falar qualquer coisa aqui e o gozado é que essa mesma pessoa reclama da da comunidade dizendo que imagina eles pedindo segurança o povo tem que vir aqui o povo tem que estar aqui presente imagina é a casa do povo mas gozado é que teve uma uma senhora uma moça que estava no plenário sozinha durante a fala do cidadão e ela começou a falar e simplesmente ele perdeu o rumo perdeu a estribeira começou a gritar com o presidente era uma pessoa só falando eu passei os últimos dois meses aqui o pessoal gritando no meu ouvido respeitei na boa não questionei tinha umas 40 pessoas gritando 50 agora uma pessoa gritou e o cara pediu manda papagaia cala a boca manda não sei o que então como é fácil falar né e não olhar a trave que tem na frente dos olhos mas faz parte infelizmente a gente tem que conviver também com essa qualificação de vereadores obrigado vereador senhor presidente encerrado o espaço do pequeno expediente agradecendo a proteção de Deus declaro encerrados os trabalhos da presente sessão encerrada a centésima trigésima segunda sessão ordinária da décima sétima legislatura ou a terceira sessão ordinária de dois mil e dezoito sessão essa que teve a presença das candidatas ao título de rainha e princesas da festa da uva dois mil e dezenove que fizeram uma breve apresentação no plenário e também conheceram aqui as dependências da câmara de vereadores sessão essa também que não teve ordem do dia ou seja não foram debatidos nem votados projetos de lei porém cinco vereadores inscritos no grande expediente entre esses vereadores já aqui ao meu lado vereador Renato Oliveira do PC do B que trouxe um assunto importante uma denúncia de que o município não quis dar continuidade a um serviço prestado aqui pelas UBS que é a emissão de um certificado de vacinação a Anvisa vereador ofereceu dar suporte para manutenção desse serviço mas o município recusou a isso a saudação dos espectadores do canal 16 TV Câmara e dizer que para nós foi com surpresa era um trabalho que era feito há muitos anos em parceria com o município e com a União e a Anvisa em virtude dos nossos usuários dos aviões se deslocarem precisavam que se fosse sair deslocado do nosso país principalmente de Caxias era uma certa facilidade chegava na UBS e era feito esse serviço em outubro em outubro foi entrado em contato com o município a Anvisa entrou em contato com o município porque o município tinha várias pessoas reclamando daí o município logo isso através de ofícios estamos com o ofício dos irmãos e logo no mês seguinte o executivo já manda a resposta dizendo que não tem interesse de fazer esse serviço imagina as pessoas agora nessa próxima sexta-feira dia semana dia 9 ou 10 pessoas de Caxias sairão de Caxias contrataram uma van particular para pegar o certificado para poder viajar então assim um trabalho foi feito há anos em Caxias Caxias deixa essas pessoas desassistidas umas pessoas que estão indo mesmo se fosse a nazeira em outros países mesmo que fosse e muitos estão indo a serviço a trabalho não Caxias anda para trás até mesmo num certificado desse tão simples que podia ser feito pela UBS e era feito há muitos anos enfim um serviço prestado pelas UBS já há muito tempo e de extrema importância já que é necessário em diversos países locais que necessitam esse certificado para a entrada de estrangeiros exatamente então é certificado para a entrada de estrangeiro e forestaria as pessoas sabem disso e acostumado a ir nas UBS é renovado de 10 em 10 anos então não tem muitas pessoas que usam mas assim nessa sexta-feira a informação que eu já tenho que são no mínimo avançar de Caxias vou em Porto Alegre fazer esse documento então assim isso é muito ruim para Caxias é o mínimo que se podia fazer esse serviço que era feito pelas UBS aproveitou eu não estava criando nada de novo não nós vamos fazer essas parcerias que é feito com o Estado com a União várias então o município está simplesmente dizendo bom e foi respondido nós não temos mais interesse de fazer esse serviço em Caxias essa parceria com a União não nos interessa e para nós isso aí é um prejuízo muito grande para a nossa população muito obrigado então vereador Renato Oliveira e um bom dia bom dia um grande abraço a ti e a todos os telespectadores quem também participou do grande expediente hoje foi o vereador Velocino o ex do PDT que trouxe um assunto muito importante principalmente para os moradores do interior aqui de Caxiasul vários assuntos vereador Velocino mas para começar a questão da nota fiscal eletrônica que está sendo exigida mas ao mesmo tempo o serviço de internet no interior não resolve a situação com certeza ontem a gente tive o nosso primeiro encontro da comissão da agricultura da qual eu sou presidente neste ano a gente levantou vários assuntos e um deles que já é muito conhecido é que a gente sabe que a partir da preocupação que a partir do ano que vem está sendo cobrada a nota eletrônica para todos enfim e aí a gente a preocupação volta novamente como é que aquele agricultor lá de fundo vai conseguir fazer isso se não tem estrutura internet e terafinia adequada então a gente vai trabalhar forte a comissão entre vários assuntos que foram relatados para que a gente construtivamente a gente vai chamar essas operadoras e a gente vai chamar o município e vai ver também o que pode contribuir a nível de estado para que a gente se realmente o ano que vem não vai ser prolongado que a gente possa junto dar alguma estrutura então para que isso possa ser possível no interior entre vários assuntos e esse eu vejo que a gente tem que debater muito forte porque logo logo o ano passa e praticamente é impossível executar isso se eles não tem estrutura de interfunia internet principalmente no interior que é do trabalho da comissão da agricultura outro assunto que me chamou atenção durante sua fala no grande expediente vereador Velocino foi a questão da manutenção do jovem no interior também está sendo pensado alternativas para que o jovem continue no interior com certeza a todo momento a gente vê todos os órgãos sempre falando a permanência do jovem no interior a sucessão rural isso na fala se ouve muito isso mas a gente sabe que temos que construir políticas assim como a gente falou anteriormente sobre a telefonia internet hoje a gente tem que dar qualidade para o jovem ficar lá no interior a gente tem que mostrar os órgãos daqui a pouco com estrutura que tem mostrar enfim promover cenários que possam mostrar da qualificação que é muito importante mas lá no final que pesa além de todo esse conteúdo é que o jovem fique no interior produza com muito orgulho como hoje está fazendo de renda renda então não adianta muito vezes falar 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 se lá no final não tem essa resposta ali na frente a gente vai ter o jovem saindo muito mais no interior e também foi falado que hoje a gente vai estar esta casa está fazendo uma visita cortesia ao nosso governador do estado que tem uma demanda já de mais de um ano que está lá enfim da cedência de uma área daqui das pesquisas de fazenda da Sousa para aquela escola agrícola vejo que aquela escola agrícola vem a ser contribuir muito para o jovem no interior para quem não conhece ainda já foi falado o jovem estuda uma semana naquela escola e depois volta para a propriedade e implanta além do estudo na propriedade e muitas vezes incentiva os mais antigos pais que tinham uma visão diferente que tem que mudar a todo momento tem que mudar então eu vejo que aquela escola agrícola tem muito a contribuir nesse contexto que ali na frente a gente sabe que em 2050 temos que produzir o dobro do alimento e a gente se preocupa sim que essa sucessão fique lá com qualidade e com renda e que continue orgulhando o nosso município que é o maior produtor do horto de canjeira do estado então a preocupação é muito voltada em cima disso mas não só na fala na prática muito obrigado então e uma boa visita lá ao governador Sartori que entrega boas notícias vereador com certeza a gente vai levar lá e levar também em consideração que o governo Sartori enquanto aqui prefeito município trouxe muita melhoria para o interior asfalto e que possa levar isso em conta também da preocupação ali na frente com o jovem que ali na frente vai produzir alimentos mais ainda quem sabe do que temos hoje na nossa cidade com muito orgulho muito obrigado então quem também ocupou a tribuna no grande expediente foi a vereadora Paula Iores do PSDB que está aqui ao meu lado a vereadora aqui trouxe retomou um projeto de 1999 que trata aí do cadastro de fornecedores impedidos de participar de licitações como a própria vereadora falou às vezes mais importante do que criar novas leis é aprimorar as que já existem é isso mesmo vereadora bom dia bom dia exatamente isso eu vejo que seja a nível municipal estadual e federal nós temos muita legislação já nossa constituição é de 88 então muitas leis precisam ser aprimoradas ser atualizadas e este é um exemplo esta lei de fato ela é de 1999 de autoria da vereadora de NPTF na época ela recebeu uma atualização em 2003 e agora uma nova atualização então a gente está agora contemplando na lei a lei federal de anticorrupção onde a gente restringe a gente acrescenta na verdade ao cadastro empresas que tenham sido condenadas em segunda instância por crimes exemplo então do que prega a legislação federal então ficariam 10 anos sem participar quer dizer integrando o cadastro não podendo participar de licitações é importante que trata toda essa questão do dinheiro público porque a gente sabe que em muitos locais fraudadores de licitações estão por aí formados nisso formados infelizmente apesar de toda a legislação toda a burocracia que existe em cima disso ainda tem fraudadores então é muito importante se tem coisas que nós precisamos prezar é o recurso público e eu acho importante destacar que foi uma proposta que veio do nosso programa de jovem parlamentar e que bom quando a juventude está envolvida no nosso na política e com iniciativas para melhorar o nosso país então eu faço questão de ressaltar o Bruno Loschiav foi o jovem parlamentar que participou da edição aqui 2017 e trouxe essa proposta nós investigamos aprimoramos um pouquinho e aproveitamos a ideia proposta apresentada por um jovem parlamentar o Bruno levado à tribuna pela vereadora Paula Iores inclusive já teve participação sugestões de vereadores ali como do vereador Adilode Domênico falando a questão de quem troca de razão social a toda hora e acaba participando também então dá para aprimorar mesmo esse projeto dá para aprimorar ainda mais porque essas manobras que a gente sabe que existem a gente tem que coibir tudo que a gente puder fazer para ir limpando esse cenário nós temos que fazer é o nosso papel muito obrigado então pela sua participação aqui vereadora Paula Iores um bom dia eu agradeço um bom dia bom e eu falei no vereador Adilode Domênico ele que está aqui ao meu lado agora que também ocupou a tribuna durante o grande expediente para começar a vereadora Adilode levantou a questão que já tem sido levantada por alguns vereadores aqui da questão da depois a gente fala do indústrio de Natal mas da Casa de Pedra fechada há 48 dias é isso? olha Márcio e telespectadores não dá para a gente silenciar não é criticar por criticar mas uma prefeitura do Porto de Caxias aliás uma secretaria de turismo e da cultura as duas tem a ver com esse ponto turístico cultural 48 dias não tem uma perspectiva imagina o trade turístico que colocou a Casa de Pedra no roteiro de visitação chega ali dá com cartaz ridículo daqueles escrito a mão na porta sem nenhum telefone para contato por tempo indeterminado pelo furto da fiação de luz quer dizer além de vender uma imagem ruim de Caxias os caras vão pensar que aqui a ladroagem tomou conta embora a gente saiba que é um problema a nível nacional mas Caxias não está tão para baixo em relação aos outros pontos e aí tu deixar um ponto de visitação turística quase que obrigatório nos roteiros antigos aqui em Caxias fechado 48 dias e aí a gente recebe ligação de amigos conhecidos e o pessoal está indignado inclusive com nós vereadores então não dá para silenciar porque a competência ali é das duas secretarias levar 48 dias e não sabemos quantos mais vão levar aliás no mínimo a gente espera uma resposta da Casa da Cultura e que comunique o trade turístico a Secretaria de Turismo para eles saberem porque eles estão indo lá de bobo eles vão lá com ônibus é difícil às vezes estacionar desembarco chegou lá dão com a cara na porta então no mínimo isso outro assunto trazido pelo vereador Adilode Domênico do PTB foi em relação ao indulto de Natal que na sua avaliação está ficando cada vez mais fácil cada vez com penas menores e para qualquer crime está facilitado conseguir esse indulto olha é uma pesquisa que foi feita pelo procurador da república o doutor Vladimir Aras aonde nos surpreende a manobra que os mandatários desse país vieram fazendo fizeram ao longo dos últimos anos para se salvaguardar a classe política das penas da lei do rigor da lei depois que começou o mensalão nós vimos aumentado de quatro para seis e depois para dez anos já no final do governo Lula o indulto de Natal aí no governo Dilma o final dele também já acrescentando outros tipos de crime agora o pior de todos foi o atual governo Michel Temer esse se superou ele levou para 12 anos e baixou para um quinto da pena ou seja 20% e o pior liberou para todo e qualquer tipo de crime então agora é 12 anos qualquer tipo de crime está aqui para qualquer sem limite máximo agora então a tentativa dele foi de 12 e agora em 2017 é o final no apagar das luzes justamente para beneficiar o indulto de Natal de 2017 sem limite e apenas 20% para a nossa tranquilidade a ministra Carmen Lúcia vetou isso e o ministro Barroso manteve o veto da presidente do STF mandando isto para a votação de plenário mas se a imprensa se a opinião pública não ficar atento o STF a gente sabe que é um órgão hoje com muita influência política poderá acabar cedendo a esta pressão uma uma tentativa clara de se preservar e de se proteger os políticos que tem culpa em cartório não dá para entender de outra forma quer dizer ao longo dos anos começou o mensalão veio a lava jato a coisa foi apertando e eles foram buscando algumas medidas aí para se beneficiar e para se salvar da do alcance da justiça porque finalmente nesse país a justiça começou a pôr a mão nos crimes de colarinho branco e aí eles tentam essas manobras que nós temos que ficar muito atentos e contamos com a participação da imprensa para ajudar a fazer pressão para mostrar que o povo brasileiro está atento a essas manobras aí esdrúxulas muito bem obrigado pela sua participação vereador Adilode Domênico bom dia obrigado um grande abraço a todos quem também participou do grande expediente hoje foi o vereador Paulo Perico do PMDB que trouxe um assunto muito importante também educação vereador Paulo Perico citou durante a sua participação na tribuna que havia existe um compartilhamento um convênio entre estado e município para a utilização dos professores escolas estaduais municipais que vinha vindo bem até então nessa última administração alguns problemas na verdade essa parceria de excedências entre município e o estado ela acontece de uma forma normal sem documentos por exemplo como a prefeitura agora nesse momento está exigindo que o governador que o governador assine isso nunca foi feito e nunca foi feito porque nunca precisou que um ente federado isto é o município com o estado viesse a entrar em conflito porque se usa o bom senso a própria coordenadoria regional de educação junto com a ESMED é que fazem esse encontro de nomes de professores conforme as necessidades ou do município ou do estado em que há uma simples troca de professores não gerando ônus para o município e muito menos para o estado então o que nós colocamos hoje que isto vem sendo feito há muitos anos em Caxias do Sul sem absolutamente nenhum problema não importando qual prefeito que estava no cargo aqui em Caxias e qual era o seu partido em relação ao governador que era de outro partido a educação está muito acima disso e nós temos dezenas de cidades no Rio Grande do Sul que fazem isto há vários anos como Caxias do Sul e a única cidade hoje do estado do Rio Grande do Sul que pede para fazer um documento para as que têm que fazer um quadro desse documento com a assinatura dos dois chefes de governo eu pergunto senhoras e senhores isso não precisa isso é ir lá na coisa pequena em que você utiliza este artifício para tirar quatro diretoras de escolas estaduais que tem 20 horas do município e 20 horas do estado e são cedidas pelo município para serem diretoras do estado porém o estado também em contrapartida ele cede quatro professores do estado para as escolas que o município tem necessidade conforme as disciplinas não dá para alegar então um desfalque digamos assim nas escolas está faltando professor por isso que eu estou pedindo de volta não é uma questão de desfalque o que a prefeitura está dizendo é que os seus funcionários têm que estar na administração pública e segundo a própria secretária de que o tribunal de contas do estado tinha apontado este erro quando na verdade eu já fui coordenador regional de educação aqui da Quarta Crê que compreende 12 municípios não é só Caxias 122 escolas 53 mil estudantes imagine quantas famílias sempre tivemos a relação com todas as prefeituras essas 12 prefeituras sempre foi feito com todas essas prefeituras assinado por mim coordenador com o secretário de educação do município essas parcerias sempre normalmente de uma forma do que sempre pensando na questão da educação e infelizmente essa administração está tirando diretores de escolas estaduais que estão para completar o seu trabalho como diretor daqui a 10 meses e meio isto é até 31 de dezembro 11 meses e que não poderão concluir o seu trabalho todo o seu plano e as comunidades estão sentindo elas querem que esses diretores permaneçam nas suas escolas e simplesmente o município ele não ouve a comunidade e diz saiam dessa direção tanto que acompanhamos a diretora da escola Clemente Pinto a Cláudia até um abaixo assinado foi feito com assinaturas da comunidade escolar para sensibilizar a prefeitura sobre isso justamente a diretora Cláudia que é professora de estado 20 horas 20 horas do município o CPM o conselho escolar e toda a comunidade da escola Clemente Pinto se uniu para que ela ficasse no cargo e ela já foi requisitada para a secretaria da educação do município de Caxias do Sul e simplesmente existe uma professora do estado que trabalha para o município no lugar dela não necessariamente uma diretora em escola municipal mas ela está lá ocupando esta vaga sem nenhum ônus para o município o município paga as 20 horas para a professora Cláudia e o estado paga mais 20 horas para a professora Cláudia e ela é diretora ponto e o extra que ela ganha como diretora do estado não é o município que paga quem paga o FG por ser diretora é o estado portanto para o município não tem ônus para o município não tem absolutamente nenhum ônus para o município então esse é um discurso que ele não vai colar e não cola e a comunidade do Clemente Pinto está corretamente envolvida e nós também eu sou presidente da comissão de educação e nós estamos também para dar apoio para esses estudantes para esses familiares e para esses professores isso que eu ia perguntar agora vereador quais são os próximos passos de forma legalmente falando dá para auxiliar essas diretoras dessa comunidade escolar as instituições constituídas dentro das escolas como o CPM e o conselho escolar que tem CNPJ elas estão pensando em entrar no Ministério Público como eliminar para que a diretora permaneça até que se resolva nós entramos já encaminhamos uma carta para a CRE e a coordenadora Janice já encaminhou para o secretário de Estado secretário Mauro para que ele faça essa análise porque ele vai assinar o governador Sartori deu autonomia ao secretário por que existe secretário eu lhe dou autonomia ele assina que sempre foi assim e na verdade nem precisou o secretário o próprio coordenador mas já que o município quer chefes de Estado eu gostaria de se vier assinatura do secretário eu quero ver se o nosso prefeito vai assinar ou terá que ser assinatura do governador que realmente deveria nesse momento parar de administrar e ver os problemas do Estado do Rio Grande do Sul para assinar e se preocupar apenas com quatro professores são mais de 90 mil professores do Estado e qual é o objetivo do município qual é o objetivo dessa atual administração sinceramente nós não conseguimos descobrir o que passa pela cabeça dessa administração muito obrigado quero agradecer muito sua presença aqui vereador Paulo Périco bom dia obrigado e fiquem sempre ligados na nossa TV Câmara Canal 16 é isso mesmo muito bem esse foi o vereador Paulo Périco eu também conversei com os outros vereadores que participaram do grande expediente nessa quarta-feira eu vou ficando por aqui mas você segue acompanhando a programação da TV Câmara Caxias e lembrando que amanhã a partir das 8h30 da manhã transmissão ao vivo da sessão ordinária aqui pela TV Câmara Caxias uma excelente quarta-feira a todos da TV Câmara Caxias e aí da TV Câmara Caxias e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto